Eu posso até falar da minha entrada, né? Tá certo. É a Nara. Tá ok. Mas falta aqui. Tá certo. 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 Sofreram um ataque homofóbico muito grande e a partir desse momento a gente usa o dia 28 de junho como um dia para se alertar, para a gente falar do orgulho de sermos quem somos, mas principalmente ainda pedir por direitos, a criminalização da homofobia é algo que a gente luta já há muitos anos, isso é uma coisa que no Brasil ainda estamos atrasados, mas principalmente a gente tocar os lares das pessoas, se as mães abraçarem mais seus filhos com certeza o mundo vai ser para a comunidade LGBTQI vai ser melhor, porque a gente vê que ainda as pessoas sofrem muitos preconceitos ainda dentro de casa, Então se a gente der visibilidade, se os artistas se mobilizarem e a opinião pública, a gente cada vez falando mais sobre esse assunto, cada vez mais as famílias vão entender que seus filhos, eles devem ser abraçados e amados independente da sua orientação sexual, enfim, ou do seu gênero, enfim, a gente tem que amar o ser humano. Então é importante o dia de hoje para que a gente possa se unir e pedir amor para o mundo. Gente, assim, Pablo já vem aqui, eu fico muito feliz, eu fico aqui viajando, porque nunca passou por minha cabeça, né, esse ano está recebendo o GNT com o Chita Carpet, o evento assim do tamanho do, o dobro do ano passado, então assim, o que que tu achou da estrutura mesmo? Estou orgulhosa? Tu passou ali pelo Chita Carpet, esse ano a gente teve contato com o público, o que que tu achou de lá? Ela está falando que é o dobro, mas não é o dobro, o evento, ele quadriplicou de tamanho, ele é quatro vezes maior do que era o ano passado. Está lindo o Chita Carpet, os fãs, você deixar ali, os fãs terem acesso a gente, é muito gostoso de receber esse carinho, uma estrutura linda, com muitos bares, muitas barracas, você pode vir aqui comer, se deliciar, e aqui tem, ainda tem isso, a comida aqui é outra, aqui eles servem peixe frito, tem, na Bahia a gente fala frigideira, como é que fala aqui, fritada? Frigideira o que? Peixe frito? Não, é aquele negócio que é com ovo em cima, assim, que bota no, eu vi ali no meu camarim, tem, é fritada que chama aqui? É torta? É o que? Ah, é torta, na Bahia chama frigideira, a gente outro dia participou de um programa que a gente ficou surra de diversidade cultural, que aqui tem o nome, na Bahia tem outro, era mungunzá, aqui é mingau de milho, na Bahia é mungunzá e no sudeste é canjica. Exato. E aqui também a gente tem, aqui ó, as comidas típicas, torta de camarão, de caranguejo, arroz de puxá, a gente também gosta muito de um refrigerante cor de rosa, que é tradicional daqui do Maranhão. Então, aqui tem cinco barracas, tem lugares pra mil e duzentas pessoas sentadas, então o evento tá grande pra você comer, encher o bucho. E o que é que tu gosta, assim, de comida? Típica no São João. Me fala um pouco, que o que eu acho curioso é que o São João, ele vai mudando de acordo com cada região. Aqui no Maranhão é muito diferente, mas na Bahia era como? Então, é exatamente isso, uma coisa que ano passado, quando eu vim pra cá, foi que eu tive esse choque de cultura, de realidade. O São João da Thay, São João no Maranhão, é completamente diferente. Aqui não se dança forró, quadrilha, essas coisas. Aqui é o boi, é toda a cultura do folclore do boi. Então, Tainara, ela sempre mostrou pra gente que ela dançava no boi de morros, que ela se vestia de índia. Hoje ela também vai se vestir, aguardem. Então, isso é muito lindo, assim, é muito diferente. Você imaginar que o São João gira em torno de um boi, de uma cultura folclórica daqui da região. E o resto do Brasil inteiro, mesmo que no Sudeste e no Nordeste tenham diferenças desses nomes, o básico do São João é fogueira, quadrilha, as músicas, os forróis. E aqui não, aqui é óbvio que toca forró, óbvio que toca porque é o cancioneiro popular, mas na hora do boi, na hora da apresentação, da quadrilha... O que eu chamo de quadrilha? Aqui tem quadrilha também. Tem quadrilha, mas é diferente também, não é a quadrilha? É diferente. Hoje, aqui o forte é o Bumba Meu Boi, que são vários grupos que brincam, vários sotaques, tem o de matraca, o de orquestra, costa de mão, o da baixada. Então, só no Bumba Meu Boi já é riquíssimo. E, Preta, agora a gente vai fazer um momento interativo, que eu vou te perguntar aqui, uma enquete que a gente vai jogar para o pessoal de casa. O que que tu prefere no São João? A barraca do beijo ou a quadrilha? Olha, na minha época de solteira, com certeza a barraca do beijo. Já fiquei muito, na minha infância, adolescência, sempre pedia que era a barraca do beijo. Eu amo a quadrilha também, amo, acho lindo dançar, mas eu, na minha época de solteira, escolheria a barraca do beijo. Ó, gente, eu também, eu, solteira guerreira, que sofrida, eu também escolho a barraca do beijo, né, porque vai que, gente. E aí, eu tenho certeza que o pessoal de casa, já que não tá fácil pra ninguém, vai voltar na barraca do beijo. Quadrilha é massa, mas vamos assim por prioridades, não tá fácil. Então, na barraca do beijo a gente se arranja de um jeito mais fácil. Inclusive, vai ter essa barraca do beijo agora. Por que que vocês estão fazendo essa enquete? Tô tentando olhar aqui, será? Cadê, gente, a barraca do beijo? E, diretor, já posso chamar quem vai segurar a live aqui e vai dar sua audiência, porque tá com uma indumentária massa. Já posso, diretor? Ó, pra gente aproveitar um pouco a festa, eu vou chamar aqui a Evelyn Regle, que vai comandar a live do GNT. E ó como ela tá, meu amor. Não pode, senão vai sujar vocês as maquiagens. A Evelyn, ó. Ela vai tá dando o tutorial dessa maquiagem que ela fez no canal dela, no YouTube, já já, que faz facinha, né? Super fácil, gente. Vem cá, o nome é indumentária? Indumentária. Ela tá falando que é fantasia. É indumentária e o que tu tá usando é o penacho. Então, assim, a Evelyn, ela tá com uma indumentária feita pelo boi de Nina Rodrigues. Ela tá de Índia Guerreira. Isso aqui, ó, tudo feito à mão, bordado. O boi de Nina Rodrigues é um boi famoso aqui no Maranhão, com sotaque de orquestra. Então, minha irmã, dá pra tu assumir que agora é surra de audiência. Bonita desse jeito, eu vou até me retirar, preta. Gente, que responsabilidade, hein? Então vai lá, fica tranquila, viu? Fica tranquila que nada vai passar batido aqui nessa live. Inclusive. Obrigada por ter meu conto. Olha, beijo. Você tá linda, arrasa. Boa festa pra vocês, viu? Arrasa. Ei. Já, já tu volta. Não. Calma. Eu vou, eu vou, depois dessa eu vou botar minha indumentária. Para aí, que eu vou te tomar, minha irmã. Gente, eu tô com essa indumentária aqui, que eu não sabia que o nome era indumentária, né? Pra mim era fantasia. E é de boi de Nina Rodrigues, queria agradecer. Muito obrigada por ter me vestido. Tô me sentindo aqui já uma própria maranhense. E eu tenho uma pessoa que tá lá na área, lá. Eu vou te... Não sei onde ela tá, ela tá em outra área. Eu vou chamar ela pra me ajudar aqui nessa live, que é a Pathy dos Reis. Pathy, cadê você, mulher? Oi, Evelyn. Eu tô aqui no Chita Carpet. Boa noite, boa noite pra você, querido telespectador. A gente tá o quê? Fazendo essa transmissão ao vivo do São João da Thay, no canal do GNT. Então, você aproveita e se inscreve aqui no canal. Compartilha essa live, que tá muito legal. E eu já vi muita gente famosa. Muita gente famosa e bem vestida nesse São João da Thay. E é por isso que eu vou convidar dois amigos meus pra vir aqui e mostrar o look. Que é o quê? Thaís Damaso, entra aqui. Ai, galera! E, Evelyn, tudo bom? O que você tá achando da festa até agora? Amiga, tá muito incrível. Que galera animada! E... Mostra... Que galera animada! Mostra o look. Eu fiz um... Eu fiz um... E vira, eu gostei dessa jaqueta, gente. Olha isso aqui. Olha esses babadinhos. E a gente não tá sozinha não, gente. Cadê Michael Santini? Tava aqui tirando foto. Michael, vem aqui minha filha. Michael Santini, trajado oficialmente para o evento. Que confusa. Oi, tudo bem? A gente tá ao vivo? A gente tá ao vivo na live do GNT. Prazer! Olha as minhas fitinhas, olha as dele. Mano, então. Não. Montei um look inspirado no vaqueiro de fitas, que é o personagem daqui. Aí fiz o chapéu com fitas. Mas agora ele tá amarrado, já fez, já virou o quê? Um casaquinho de fitas. Mas tá lindo. E é tudo fita. E são as cores do arco-íris, né? Porque hoje é dia do orgulho LGBT. Maravilhoso, maravilhoso. Mas dá uma voltinha aí pra gente ver o look. Ah, gente, tá sensacional. Só que assim, ó. É, isso aqui vai virar um eu nunca junino. É a primeira vez que a gente vai fazer uma tag de YouTube ao vivo. Então estejam preparados. É que assim, ó. Gente, vai ter o quê? Bebida nessa live. Ah, isso aí vai ser um grande mistério. Vocês estão preparados? Eu também vou participar. Eita, a produção. Me colocou pra participar desse eu nunca, Brasil. Então vamos lá, estão preparados? Vamos lá. Gruda aqui em mim pra prestar atenção. Na primeira pergunta. Gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. O que que é? Ih, a garrafa tá fechada. Calma, o que quem sabe faz ao vivo e é assim mesmo. E a gente vai seguir o quê? Gente, enquanto isso... Isso é maravilhoso, né? Um chega atrasado, a bebida não abre. Eu adoro. E a gente tá o quê? Ouvindo o que tá tocando lá no palco. E aqui, ó. Eu vou ficar só no remelestinho aqui, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, conseguiram abrir. Tudo bom. Ó, no palco, agora tá rolando uma baita festa. Eu não vejo a hora de tá lá, o quê? Grudada no palco já, gente. Ih, meu Deus. Vamos começar então esse eu nunca? Vamos, qual é a pergunta? Ó, a primeira pergunta é. Eu nunca passei do limite bebendo quentão. Ih, quem é que já passou do limite? Bebendo quentão, bebe. Eu não, eu não. Ô, linda. Amiga. Nem fiz careta, gente. Vamos lá. Eu nunca saí bem acompanhada de uma festa junina. Quem já saiu bebe? Ih, gente. Eu não vou beber, não, porque nunca tive essa sorte. É, não, tem que beber sem fazer careta. Obrigado. É o quê? Deu um amarguinho assim, sabe quando prendes o negócio, o queixo. O queixo do coração. Deu um arrepio aqui. Vamos lá. Eu nunca usei a quadrilha pra tirar uma casquinha do crush. Ah, Brasil. Eu vou sair daqui como alcoólico de mim. É pra isso que a gente veio. A gente vai aproveitar em São João. Ó, eu nunca fiz parra na quadrilha com a pessoa pela qual eu era apaixonada na escola. Gente, o Eu Nunca Junina é meu e eu faço a pergunta que eu quiser. Obrigada. Eu nunca fiz parra na quadrilha com o meu crush. Eu nunca fiz parra na quadrilha com o meu crush. Vai lá. Vai lá. Não, esse você não beba. Ah, esse você passou. Vai, Thaís. Tu tem cara de que já fez isso. Ah, sabia. Vamos lá. Eu nunca recebi um correio elegante. Ah. Ai, ó, pode dar aqui, produção. Isso é ridículo, gente. Todo mundo recebe um correio elegante. Eu acho que não. Eu vou ser que eu tô passando vergonha. Internet. Olha lá. Internet. Vale de amiga. Ah, vale. Mas é que assim, só bebe... Ah, não. Fiquei confusa agora. Ih, gente. Ih, todo mundo. Ih, bebeiro. Ih, tá tudo bem. Vamos lá. Junta aqui comigo. Junta aqui que a gente tem que aparecer na telinha do YouTube ali, ó. Eu nunca mandei um correio elegante. Eu nunca mandei. Eu nunca mandei também. Eu nunca mandei. Lamento, nunca mandei. Desculpa. Pode ser que hoje eu mande, entendeu? Eu nunca fiz promessa pra Santo Antônio me arrumar alguém especial. Também não. Eu nunca fiz o universo me apresentar uma pessoa especial. Graças a Deus. Então é isso. É isso que eu consigo falar depois de tomar três shots, assim. Eu tô aqui. Oi. Gerete. Imagina, a pessoa chega bem, manda uma live. Amiga, não sei nem o que dizer. Só senti. Gente, tô sentindo até agora. Ó, pessoal, agora tá rolando uma atração muito legal lá no palco e a gente vai pra lá agora. Muito obrigada, viu, meu irmão? Ah, muito bom sentindo a gente, hein, galera? Isso, gente. Obrigada, meu irmão. E você não sai da minha cabeça. E você não sai da minha cabeça. E grudou, grudou, grudou. Já estou aqui no clima. Isso aqui também serve. Pra que isso aqui serve? Me diz. Pera aí. Amiga, pera aí. Esse negócio aqui que você tá levando, esse carregando, esse caminhão que tá aí. Gente, isso aqui também serve pra você o quê? Pra você atrapalhar os inimigos. Já tá dançando aí você aqui, ó. Já tá dançando aí você aqui, ó. Já tá dançando aí você aqui, ó. Tu vês, tu vês. Eu já sinto. Já sinto aqui, ó. Gente, eu tô aqui com o Vitor Meniel. Um prazer estar aqui com você. Vitor Meniel tá com você aqui, amiga. Posso contar que você tava lá no meu condomínio no outro dia? Tá, velho. Gente, ó, vizinho. Tava lá no meu condomínio no outro dia, ó. No meio do parapeto aqui, ó. Vem cá, me conta. O que você tá achando da festa? Foi muito difícil? Então, o calor tá sendo difícil. Não, foi difícil chegar até aqui porque o Chita Carpet tá bombando, né? Amiga, tá bombando. Uma galera lá. Eu cheguei e a galera começou a gritar. Eu falei, ai, meus símpanos, né? Que louco. Tô brincando. Não, eu adorei. Foi maravilhoso, a galera já gritando. A energia daqui é bizarra, né? Bizarra, gente. Eu tô perguntando, tá, onde tiram? Não sei. Mas Carioca tem um pouco disso também, não é verdade? Carioca tem, bastante. Mas não se compara, gente. E eu vou te falar, depois que eu botei essa roupa aqui de Nina Rodrigues, eu fiquei... Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu já tô me sentindo no próprio Maranhão. Já sentiu, é Chita. É a própria Chita, é o Carpet. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui? Essa brincadeira aqui a gente tá sempre acostumada a fazer no YouTube, né? Que que é isso, gente? Estamos ao vivo. Oi. Ó, aquela famosa tag, isso ou aquilo. Tá. Ou isso ou aquilo que eu vou falar, beleza? Porque se é isso ou aquilo, não é verdade? Foi prático pra caramba. Então vamos lá. Óbvio que não podia ser relacionado a outra coisa, né? Tem que ser tag, isso ou aquilo, junino. Então vamos lá. Paçoca ou pé de moleque? Aí eu falo paçoca ou pé de moleque, eu falo isso ou aquilo? Isso, paçoca ou pé de moleque. Paçoca. Também prefiro. Sério? E no Rio de Janeiro é tipo dois reais o saquinho, não é? No carro. A gente aproveita, né? Crise vindo com tudo, a gente tem que pegar mais a paçoca mesmo. Exatamente. Vamos lá. Sertanejo ou forró? Sertanejo. Funk, aquela louca. A louca. Pesa 150 bpm. Não dá pra participar dessa tag, aquela. Quentão ou vinho quente? Quem? Quentão ou vinho quente? Vinho quente. Sério? Coisa mais refinada. Aquela. Pamonha ou milho verde? Pamonha. Olha, pamonha. Já é minha cara, então pamonha. Muito bem. Tem carro da pamonha lá no Rio de Janeiro também, gente. Pescaria ou tirou-alvo? Tirou-alvo? Tirou-alvo. Nossa. Nossa. E aqui agora, ó. Que isso? Última. Correio elegante ou beijo roubado? Como é que é a outra? Correio elegante ou beijo roubado? Correio elegante é aquele que manda cartinha, sabe? No meio da festa, aí manda o teu recadinho. Gente, beijo roubado. Ai, para. Correio roubado? A gente não usa o outro, você sabe. Ai, cara, eu gosto. Não, você nunca viu isso? O pessoal manda cartinha e você fica, será que é para mim? Será? Amiga, de 1800, isso aí. É que eu sou velha, amigo. Escondi isso, escondi-me-dade. Vem cá, e agora? Paty, o que está rolando por aí? Onde você está, mulher? Me avisa. É, filhinho. Sua louca. Eu estou aqui no chita carpet. Minha filha, eu só quero ficar onde tem gente famosa, entendeu? Porque aqui tem música boa, tem gente famosa. Então, está tudo certo. E eu estou com o que? Mari Maria. E hoje a gente vai fazer o que? O que você vai aprontar comigo hoje? Então, é assim, eu que sou a apresentadora dessa live e a galera chega aqui como convidada e já quer mandar, entendeu? Então, é isso aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. Se eu fosse, porque agora eu estou a louca da tag ao vivo e vai ser isso. Se eu fosse um santo de festa, Julina, eu seria o? Santo Antônio, eu preciso casar. Eita, fica a dica aí para o noivo, que ela quer casar. Se eu fosse um correio elegante, eu gostaria de ser entregue para? Entregar para o meu marido. Está muito apaixonada, gente. É sério, eu já fiz o negocinho de Santo Antônio. Eu deixei ele virar de cabelo para casar. Então, por isso que eu falei de Santo Antônio. Ah, e aí tu casou por causa disso? Muito bem, eu acho que foi, velho. Ó, essa dica aí fica para todas as minhas amigas que querem casar o Santo Antônio. Coitadinho, né, Margo? Vamos lá. Se eu fosse padre da quadrilha, eu casaria... Padre? Acho que padre não casa, eu tenho medo de falar que vai casar, será? Quem é que você casaria? Se eu fosse o padre da quadrilha, eu casaria... Você casaria quem? Eu casaria... Quem você casaria? Eu casaria Selena Gomez com Justin Bieber. Eles precisam casar. Selena, Selena, ai, eterno shipper. Se eu fosse um prato típico de festa junina, eu seria? Eu seria pipoca, eu amo pipoca. Não é bem o prato típico, mas tem na festa junina pipoca. Tem? Tem pipoca aqui? Hoje tem pipoca? Aqui não tem, mas lá em Brasília, na festa junina, tem pipoca. Ó, gente, mas tem sim. É que tem tanta comida aqui, tanta comida aqui, que a gente não teve tempo ainda. Ô, Mari... Tem muito do... É um prato típico daqui, que é tipo como se fosse uma muqueca, mas com camarão, mas não é muqueca. Você comeu? Não comi. Não, não comeu. Eu vou descobrir, depois eu falo. Mas escuta aqui, ó. Deus tá me falando aqui no meu ouvidinho que você é uma das musas da festa do São João da Thaia. Como é que tá sendo isso aí? Ah, tá sendo maravilhoso. Eu amo, gente. Ah, ser musa. Amo ser musa, entendeu? Tipo... Nunca fui. Então, quando a gente é, a gente fica muito feliz. Deixa, mostra aqui pra quem tá em casa o seu look. Você é meio maravilhosa. Eu vim tentando ser a noivinha, só que eu vi tanta noiva maravilhosa. Aí eu falei, tirei até o véu. Eu falei, não sou noiva mais. Tô brincando. Não tô brincando com o véu, não. Mas você veio inspirada na noivinha? Na noiva, na noiva. Com certeza. Entendi, entendi. Uma pessoa quer casar de qualquer jeito. Olha o trauma. Alô, noivo, que tá ali do lado do nosso câmera, entendeu? Fica a dica aí, ó. Você vai ter que casar com essa mulher. De novo. Vai ter que casar de novo. E quantas vezes ela quiser casar. Com certeza. Vamos casar de novo. Alô, amor. Eu também tô querendo casar, hein? Fica aí no ao vivo. Ó, quem sabe pede ao vivo. Isso mesmo. Pede ao vivo. Vai lá, amor. Então, você vai aproveitar agora a festa. E eu vou chamar a minha querida amiga Evelyn. Evelyn, onde você tá? O que você tá fazendo? Me conta. Meu amor, eu tô aqui com a galera toda se preparando já pra quadrilha. Mas olha com quem eu tô aqui, gente. John Drops, tudo bem? Ou melhor Kimberly Kardashian, que é a minha nova alter ego, quando eu tô com essa peruca. Gente, eu amei o look. Não, dá uma voltinha. Vai, vai. Mostra. Vem cá. E a inspiração desse look? Amigo, eu sou da Bahia, né? Então, São João da Bahia, a cultura da Bahia é mais voltada pro Xi, tá? Pra esse tecido mais rústico, assim. Então, eu quis trazer um pouco da minha cultura do Nordeste China, baiana, pra cá, pra fazer esse cross aqui, entendeu? O São João daqui é muito rico de botura, mas o meu também é muito rico. Então, eu quis fazer isso. Já vou colocar uma pena aqui e sair uma Kimberly Guarani aqui. Não, e ainda botou um pouco do seu personagem, né? Maravilhoso. Kimberly. Kimberly, que é essa peruca aqui. Aí, vou beijar na boca, tiro, boto, ah, não sei o quê. Voltei com a peruca, entendeu? Vem cá, é verdade que você... Quem tá escrito aqui, gente? É uma boa cheia, né, amor? Porque aqui é uma junina que fala dólar, né? Calma. Já ganhou umas permutas, publicou, já tá com um look diferente. Não, gostei. Gostei, o look tá arrasante. Agora, vem cá, você vai dançar quadrilha, é verdade? Amigo, a Tainara falou assim, ó, John, você vai dançar quadrilha? Eu falei, tudo bem. Ela pediu com tanto carinho que eu falei, claro que vou, né? Senão, eu fiquei até com medo de dizer não e ela vim com um quio na minha cara. Aí, eu falei, vou participar. Então, você vai dançar? Vou dançar. O pessoal tá se preparando, gente. E eu quero saber, Pathy, o pessoal já tá se preparando aí? É isso mesmo? Já tem gente que vai participar da quadrilha aí? Se tem gente que vai participar da quadrilha aqui, no Chita Carpet? Bom, aqui tem muita gente e com certeza alguém vai se preparar pra essa quadrilha. É impossível não tá preparado pra ela. Eu mesma queria tá nessa quadrilha, entendeu? Mas aí eu tô o quê? Tô aqui na área VIP esperando, entendeu? É isso que eu faço. Tô aqui bonita entretendo você. E se você tá me assistindo agora, aproveita e se inscreve no canal. Dá like. Participa aí. Você prefere a barraca do beijo ou a quadrilha? Você é Tim Tainara OG ou Tim Preta Gil? Fala pra mim. Fala pra mim aqui. Gente, Chita Carpet. Eu quero imagens agora. Me mostra gente bonita aí. Me encontra gente bonita aí. Fala pra você. Para você sorrir, iluminar o meu coração E ter o doido para sempre te encontrar Para ter que me encontrar Se é amor, se é amar Eu não sei dizer se é amor, se é amar Pessoal, a gente está vendo imagens exclusivas do Cheetah Carpet E a gente está vendo que o povo que veio a caráter Que veio para curtir esse São João do Atá e que está sensacional Que veio para dançar, que veio para tirar foto Que veio para comer comida boa, que veio para beber também Porque é o que mais tem de melhor nessa festa, né? A gente canta, dança e encanta Então assim, tem muita gente legal passando no Cheetah Carpet Evelyn, minha irmã, vem aqui me salvar Vem aqui me dar suporte nessa live O que é que você está fazendo? Quer que eu vá para ir? Estou indo aí, hein? Cara, a galera está se preparando para a quadrilha Você sabe quem é o noivo? Gente, vou contar para vocês Noivo, Pablo Vittar E a noiva? Acho que eu já contei isso para vocês, né? Noiva, a Tainara OG E a galera está toda se preparando Mas daqui a pouco eu vou chamar um convidado aqui O convidado ainda não chegou não, Paty Então vamos colocar para você Quem está aí? Você jogou para mim assim? Você jogou assim para mim essa bola? Joguei Se tem alguém vindo ainda não chegou, minha filha Então peraí que eu vou tentar pegar alguém aqui Que o povo aqui está em casa com essa quadrilha, hein? Pega alguém e traz aqui para mim, por favor Peraí Gente, então é o seguinte Vamos ver como é que está o palco Vamos ver Joga para o palco aí, produção Joga para a gente ver Joga para o palco aí, produção 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 Que festa linda, hein? Só gente bonita aqui na frente Sabe, Rodrigo, meu amigo? Assim vai Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz chora Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Todo mundo comigo, vai, vai Eu só Tá lindo demais O quê? Que ar E, gente, a gente tava com imagens ao vivo agora Da Tribo do Cordel E olha só quem é que apareceu aqui Pra dar o ar na graça nessa live Lace, você está maravilhosa Obrigada, obrigada Você acabou de chegar aqui no São João da Thaí Eu acabei de chegar aqui no São João da Thaí Estou me arrumando, me atrasei Mas estou aqui Ih, gente, ela ainda não conseguiu ver nada da festa Porque eu garrei ela aqui e falei Querida, você vai falar com o nosso povo do YouTube É a primeira vez que você está vindo aqui pro Maranhão? É a primeira vez que eu estou vindo no São João da Thaí É a primeira vez que eu estou vindo no Maranhão E eu estou adorando A galera recebeu muito bem O povo é muito acolhedor e eu estou fascinada Então, prepara Porque lá dentro tem muito mais gente legal E muita comida boa Você veio preparada pra comer? Porque eu vim, né? Eu só não trouxe mais um estômago Três dias sem comer Três dias sem comer Espero que você não tenha comido comida do avião É Não Então, assim, ó Prepara que tem comida boa lá dentro Você vai se divertir um monte Você vai fazer alguma atração aqui? Não, 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 não Você veio prestigiar mesmo? É, eu vim prestigiar Na realidade eu vou fazer Eu vou fazer alguma coisa aí Mas eu ainda não sei dizer direitinho o que é Vai ser fator de surpresa Pra Gleice e pra gente também E assim, você gosta de festa junina? Nossa, eu adoro No meu estado não é tão forte isso, né? Mas é mais aquele de bairro e tal Mas eu sempre estou Adoro as comidinhas, adoro Qual é a sua comida favorita de festa junina? Ah, eu acho que Eu gosto de cachorro quente Lá no meu estado tem até isso, né? No caso E aqui, você é time barraca do beijo ou time quadrilha? Quadrilha, time quadrilha Ah, não é da barraca do beijo Eu Entendi, ela tem um beijo fixo, gente Cadê o Wagner? Chama o Wagner Ô Wagner, vem aqui Ó, tudo bem? Dá um oi pro pessoal da internet E aí, pessoal da internet, tudo bem? Estão curtindo aí o São João da Thai É a primeira vez aqui no Maranhão? Primeira vez na terra do reggae Estou muito feliz de estar aqui Satisfação E você já viu que a barraca do beijo é sua, né? Claro Agora eu vou aproveitar, Gleice Vem aqui perto de mim Eu quero fazer a tag casal com vocês Agora eu vou saber A hora da verdade Qual parte do corpo você mais gosta da Gleice? O pescoço Vamos lá Qual é o artista favorito do Wagner? Não lembro Fala pra nós O meu artista favorito? Eu tenho vários, né? Mas agora, Caetano Muito bem E qual é o seu favorito? Ah, eu gosto de Ana Vitória Eu gosto de Nando Reis Eu adoro Nando Reis Tá vendo? Esse povo não consegue escolher uma coisa só Qual é a viagem dos sonhos dela? A viagem dos sonhos dela É uma viagem onde ela possa levar a família Não existe um lugar específico O que existe é poder levar a família Toda junto As crianças A mãe Os irmãos Ai, Gleice Dá vontade de te esmagar Sério Mas eu tenho vontade de ir ao Peru Psss Ó Tô causando intriga no casal, gente Longe de mim Eu só tô fazendo o que tá Aqui, ó Que tá escrito Vamos lá Qual é a série ou o filme favorito dele? Ele não curte muito a série E eu acho que ele gosta de cinema brasileiro Mas eu não sei dizer ao certo qual Foi mais ou menos certo? Foi mais ou menos certo, sim Eu adoro cinema nacional E não curto muito a série mesmo Não tenho paciência pra acompanhar Pelo menos uma Pelo menos uma Pelo menos uma Olha aí, ó Tamo, tamo Tamo que tamo, entendeu? Qual é o perfume que ela mais gosta? Que ela mais usa? Eu não ouvi Qual o perfume que ela mais usa? É o Carolina Herrera, Good Girl Ela adora E eu também Peraí que a Gleice fez uma cara de dúvida aqui, Brasil É esse mesmo? É esse mesmo Muito bem Ó, você tá melhor Você já acertou duas aí Ó, a parte do corpo dela que eu mais gosto é o pescoço Eu vou errar o perfume? É? Ó Não tem Me respeita, vai Manda o benzão Tá vendo? Aprende aí, ô meninada que tá assistindo a gente E pra fechar O que deixa ele mais irritado? O que deixa ele mais irritado? Eu acho que é quando Acho que quando eu tô com raiva que eu pressiono ele, assim Deixa ele irritado Só que ele não fala Ele não fala? Não, mas ele irritado E aí, Wagner? Como você já sabe, eu não sou um cara mais calado, né? Mais pacato Mais reservado Eu prefiro silêncio, às vezes É por aí Entendi Então, assim, ó Longe de mim querer causar intriga nesse casal Eles acabaram de chegar Então, sejam muito bem-vindos ao São João da Thai E aproveitem a festa E agora, vamos chamar Evelyn Quem tá aí com você? Onde você tá? O que você tá fazendo? Mulher, já tô aqui Olha com quem eu tô aqui Vive, amorinho Olha que linda, cara Toda trabalhada no look de xerife, amiga Porque hoje eu vou obrigar essa moça a casar Eu já ia te perguntar do look Mas primeiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente Eu tô aqui em pé E vive e está sentada Porque se eu sentar, eu fico muito baixinha Fica em pé pro povo ver o tamanho dessa mulher, gente Olha isso O que que é isso, gente? O que que é isso? Não é humilhação, mas assim, amiga O problema tá em mim Eu é que sou alta demais, entendeu? Você tá ótima Eu tô de sapatilha, né? Porque eu não sou obrigada a ficar aqui trabalhando de salto É, eu tô de salto ainda, olha aí, ó Então, faz o favor, gente Senta aí pra tu não me humilhar Agora, me conta mais desse look Você que é de Manaus Você escolheu alguma coisa de Manaus Pra poder inspirar o seu look ou não? Olha, na verdade, esse é só o primeiro look O primeiro look que foi pro Chita Carpet Foi essa pegada de xerife Que é pra poder participar da quadrilha como xerife E aí, o segundo look é totalmente inspirado em Manaus Porque aí eu vou vir toda trabalhada nas penas Como você, assim, bem índia E vou entrar eu, Lori Thai, de índia Pra dançar pra essa galera aí Pense Gente, de índia também Foi difícil pra mim, viu? Tem que ter uma coragem Você tá com coragem? Eu tô com coragem E eu vou fazer também uma maquiagem artística Porque eu tô vendo que a sua tá linda Eu vou fazer uma maquiagem artística Vou me trocar todinha pra ir de índia Que é pra deixar esse palco mais bonito, né, gente? Vamos colocar mais índia ali pra subir a audiência É verdade, gente Mas também maravilhosa desse jeito, né? De índia Até pelada Agora vem cá Deixa eu falar uma coisa pra você Já comeu alguma coisa na festa? Porque tem comida boa aqui, mulher Eu comi bolo Porque tem bolo de munguzá Tem bolo de milho Eu já provei Eu provei também Era um bolinho de tapioca Gente, os bolinhos é mais fácil Porque a gente vai passando Pega aqui, come um Passa depois, pega outro Eu tô comendo, assim, os bolinhos, entendeu? Aí depois eu vou pra alguma coisa mais O jantar mesmo Por enquanto eu tô nas entradas E vem cá E como que é o São João de Manaus? Me explica É muito diferente daqui do São João do Maranhão O que você tá achando? Aqui no Maranhão a gente tem o Buma Meu Boi, né? E lá em Manaus a gente tem o Boi Bombar Que é em Parintins Então eu não vou ficar pra ir pros lençóis amanhã Porque amanhã já começa o festival de Parintins lá na minha terra E aí tem o Caprichoso Garantido Tem uma rivalidade entre os bois O que não tem aqui no Maranhão, né? Aqui no Maranhão são vários bois diferentes E na verdade eles se ajudam ali Todas as fantasias Eu fiquei sabendo, inclusive, que as danças são bem coreografadas entre eles Lá não Lá o Garantido e o Caprichoso competem E aí todo ano existe uma rivalidade Existe pontuação Como se fosse no Carnaval do Rio de Janeiro Existe uma pontuação pra plateia, pra roupa, pros itens Então assim, é bem diferente Tá vendo, gente? Tem diferença, né? Cada estado do Brasil é o Rio de Janeiro, gente No Rio de Janeiro a gente meio que comemora só comendo, na verdade No Rio de Janeiro a gente faz aquela festa de ir nos arraiar Né? Os arraiar da vida Exatamente isso Tem arraiar de sexta-feira Todo mundo que faz aniversário em junho e julho Aniversário é o quê? Arraiar É verdade Então vamos chamar a Paty Obrigada, Vivian Obrigada por ter vindo aqui Falar com a gente agora Paty? Quem tá aí contigo, Paty? Me conta Ih, gente, aqui ó Eu tenho um convidado muito especial O Lady Nath está comigo aqui nessa live Estou eu aqui derretendo de calor e de amor por você, Paty dos Reis Achei que você tava sensualizando mesmo No caso não mesmo, não gosto de periquita Não gosto não Pode falar esse tipo de coisa na live? Pode, Paty pode falar o que você quiser, meu bem Eu deixo você falar o que você quiser Não me dê liberdade pra isso Melhor não, então vamos censurar aqui um pouquinho, entendeu? Mas olha só, eu quero falar o quê? Lady Nath vem do Sul como eu E a gente olha de longe a primeira vez que a pessoa vem pra uma aranha Exatamente Eu achei o quê? Vou arrasar o quê? Agostinho Carrara Misturando as estampas Me ferrei, vou ficar nu Eu não tô aguentando Mas é que, assim, não dá pra ficar nu aqui ao vivo, né? Tem criança assistindo É mesmo que não posso ficar nu Ah, gente, olha que bacharia Ó, eu já vim vacinada, então o quê? Eu já vim bem fresquinha, porque eu já sabia o que me aguardava Eu falei pra ela Paty, você veio o quê? Toda de fora, numa regatinha No vestidinho super a favor do evento Porém aqui, ó, esperta Eu vim cagado Ano que vem, acho que a gente podia vir pintado Pintado Pintado, temático De quê? É, a gente pode vir Um leve seu esquerdo pra direita A gente inverte os seios Acho interessante Um elefante Não Acho que o Umba Meu Boi O Umba Meu Boi O Umba Meu Boi é mar... Olha só Dá uma gritaria Quem será que tá lá, gente? Quem será? Pabllo Vittar Eu tava aqui, ó, faz assim, ó, pra não ficar com CC Eu fico aqui só no suvaco, ó Faz assim, mas Pabllo não tem CC, né, gente? Lindo desse jeito Vem cá, me conta Você é daqui do Maranhão, né? Tá feliz de ver isso tudo, essa festa maravilhosa? Muito feliz porque eu não conheço a Thay já faz um tempo E ano passado rolou o primeiro São João da Thay Que já foi uma festa muito incrível E eu tô muito feliz de estar voltando aqui E ver o tamanho que isso tomou, sabe? É muito legal porque a Thay é uma menina de um coração muito bom Então ela reúne os amigos, faz uma festa linda Brinca o São João de uma forma única dela E ainda ajuda pessoas no final Então isso é muito bom Ah, e vem cá, e tu vai pra quadrilha, né? Me conta um pouco dessa quadrilha Ontem a gente tava ensaiando Você tava aqui, você viu um pouquinho? Não tava, eu cheguei hoje Aquela que chega em cima da hora O ensaio foi incrível, a gente se divertiu A gente mais brincou do que ensaiou Mas a gente vai arrasar hoje Vou casar com Thay na quadrilha Não sei, né? Não sei se a Thay vai querer casar comigo Vamos ver Mas vamos mamar daí E vem cá, me conta O que que tem diferente no São João do Maranhão? O que que você acha, assim? Você que já participou De repente já viu um Já roda o Brasil inteiro O que que você viu de diferente? Qual o diferencial do São João do Maranhão? Ah, eu acho que é o fogo, sabe? De chegar ao São João e dançar quadrilha Eu lembro quando eu era pequenininho E saia pra competir quadrilha Tipo, eu dançava a mesma coreografia de quadrilha Umas oito vezes em bairros diferentes da minha cidade Então a gente ficava esperando ali o ano todo Porque a gente se divertia pra valer pros amigos E tem todo esse rolê de tipo Ah, é daqui do Maranhão, é do Nordeste A gente tá em casa E eu tô muito feliz de estar aqui hoje Vamos dar pra mim Tu vai ser noivo, né? Vou ser noiva, vou ser noiva Vou ser tudo, menina Me aguarde Tu vai passar O diretor tá só me colando aqui as informações Vem cá, e me fala do look Teve alguma inspiração ou foi Pablo mesmo? Esse look, por incrível que pareça, foi todo improvisado Porque a gente tava pensando em outra roupa Só que daí não deu tempo Daí meu stylist mandou Daí eu amarrei aqui pra ficar uma coisa mais street Queria uma coisa street, Junino Pensando no calor Botei um topinho E vamos arrasar Um chapéu pra dar um look A bota Que remete a quadrilha Junino Deixa eu ver se essa improvisação é do signo Qual teu signo? Qual teu signo? Desculpiam, menina Mas o meu ascendente é em touro Então tem todo um rolê aí De ficar na dúvida Ah, isso eu sabe Essa coisa é do signo, hein, gente Agora vem cá Vamos fazer uma coisa aqui Vamos ver que parte tá aprontando lá Mas queria te agradecer por você estar aqui Por ter vindo E vai se preparar agora, né? Boa, menina Já já a gente vai dançar a quadrilha Ainda tem show mais tarde Que eu vou cantar pra essa galera linda E eu tô muito ansiosa Arrasou, gente Vamos jogar pra parte? Parte Tu não tava com o Pablo Tu não tava Ih, gente Eu não tava com o Pablo, não Pablo, um beijo pra você, sabe? Um dia me dê moral, assim Pra eu estar junto com você também Mas eu tenho o quê? Bianca Boca Rosa E aí, gostosa Faz tempo que a gente não se vê, eu bagaceira Aê, esfregando as tetas aqui no GNT É isso que a gente tá fazendo Bianca, ano passado você veio E ano passado você também já veio caracterizada É que eu sou empolgada Eu vim de Maria Bonita Esse ano Você veio de quê, criatura? Eu vim inspirada no Bumba Meu Boi Entendi Ela mirou no Bumba Meu Boi E ela acertou o quê? No tapetinho do banheiro Porque olha isso aqui É a Tainara Respeito É a Tainara Tainara, minha irmã Tu virou o tapetinho de banheiro daqui, ó Do figurino da Bianca Tá muito tapetinho de banheiro, né? Mas vamos tirar isso aqui Que você tá morrendo de calor Ela tá derretendo, gente Eu vou ajudar aqui, ó Ajudei Quem sabe faz ao vivo, minha filha Arranca a roupa aqui, ó Nossa, tá calor E aí? Esse ano o evento tá maior? Tem mais gente? O que você tá achando até agora? Eu acho que... Assim, sabe que a nossa amiga Tem um coração de ouro E a ideia no passado surgiu Com toda a intenção Beneficiente E esse ano aumentou E eu acho que a intenção é essa Ela merece cada vez Ter uma estrutura ainda melhor Pra receber todo mundo Pra todo mundo se divertir Com ainda mais qualidade E no final A gente ajudar a pai Que é o grande objetivo nosso aqui, né? Então que ela cresça cada dia mais Porque o objetivo dela é muito lindo, cara Ela tem um coração... Sinistro O evento tá lindo Você vai fazer alguma coisa no palco esse ano? Que ano passado Bianca foi lá, dançou Casou um casal Você casou um casal, né? Eu casei um casal! É verdade Eu casei um casal Verdade Eu espero que eles estejam casados até hoje Espero que eles estejam casados Bem maravilhosos, né? Que Deus abençoe Mas esse ano eu vou dançar a quadrilha Ah, então daqui a pouco você vai estar lá Dançando a quadrilha É, daqui a pouco eu vou dançar a quadrilhinha lá Isso é o quê? Time quadrilha ou time barraca do beijo, hein? Agora que você tá aí solteira na pista Que a gente sabe Amiga, tudo, né? Tem que ser um ou outro A gente não pode ser da de toda a galera? Não pode Você tá querendo demais aí, Bianca Pelo amor de Deus Eu não posso querer de um tudo Não pode, eu não deixo Tá? Outro escolhe, outro escolhe outro Eu sou da quadrilha Você cria contatos pra no final E no final ela quer ficar com todo mundo Meu Deus do céu Bianca Não é, amiga E como tá esse coração? Vamos polemizar aqui na live Como tá esse coração? Amiga, tá de boaça Tá batendo, né? Tá saudável Eu sou eu de boa Sem problema Sem problema nenhum Sem problema com saúde Entendi O meu tá ocupado Nesse momento tá ocupado Tá Tá chamada, amiga É O meu tá livre Tá livre, vamos aí, ó Quem quiser entrar em contato 021, aquela que é louca, né? Passa o número de telefone na live aqui, aleatório Ó, Evelyn, minha irmã Com quem é que tá aí agora? Eu tenho Bianca Boca Rosa comigo E tu? Aqui, ó Já tô aqui como, ó Já tô dançando aqui, né? Porque é louro em prota, gente Só vou pedir pra ela sentar Porque, gente, esse povo é muito alto, cara Tudo bom? A gente não é alto, né? É um salto que a gente coloca Pra dar uma altura, entendeu? E dar uma enganada e tudo mais Tá tudo alto E eu já falei pro povo Que eu não botei salto Então sou obrigada Pra ficar trabalhando de salto Eu, hein? Que que é isso? Eu também acho Eu coloquei Porque eu tava precisando Dar um negócio Mas eu também viria assim Com a rasteirinha, o tênizinho A gente opta por esses negócios mesmo Normalmente, viu? Agora vem cá, você tá com o indumentário É de índia também Vai, pode dar uma voltinha Eu vou deixar ela dar uma voltinha Pra vocês verem, olha Vai, mostra Dá uma voltinha Olha, gente, maravilhosa Ó, ó Agora me conta De onde que é? Ó Eu tô de índia guerreira Hoje, índia guerreira Do Boi de Morros E a gente vai fazer uma Espera aí Não, desculpa, desculpa Oi? Desculpa, gente Desculpa aí que o diretor Tá falando aqui comigo Eu sei que já é pra chamar agora Desculpa Desculpa Tudo certo E aí a gente vai fazer uma surpresa Mais tarde Eu recebi o convite da Thay E a galera do Boi de Morros Eu fiquei muito feliz Então eu vim caracterizada De uma índia Que é deles É um É tipo assim São as índias que eles fazem mesmo Assim, a roupa A maquiagem Tudo já caracterizado por eles mesmo E até a maquiagem Tudo feito por eles? Tudo por eles Se eu fosse fazer um negócio desse Não ia dar certo Entendeu? Eu falei Vem, ia fazer Vem, ia cá Pintar minha cara Se não vai dar certo Agora vem cá Me conta Você que é da Bahia O que que tem de diferente No São João da Bahia Pro São João do Maranhão? Ó, eu tô conhecendo agora O São João do Maranhão Assim, conhecendo a Vera Mas assim, eu já percebo Que tem algumas coisas diferentes Entendeu? A questão do boi e tudo mais Das danças folclóricas e tudo Tipo assim Eu comecei a escutar um pouco Da história De como é que funciona E é um pouco diferente Eu acredito que seja um pouco diferente Da Bahia É mais festa mesmo Assim, né? Mais cantores e tudo Tem a questão da fogueira Tem a questão dos fogos Que eu acho que é normal Em várias partes do Brasil Mas não tem tanta cultura Assim, não é tão Não é tipo o carnaval da gente Que já é, né? Um pouco mais Mais assim Ó, é o carnaval da Bahia Eu acho que aqui já tem mais Ó, o São João lá De São Maranhão Então assim Eu acho que tem essa diferença mesmo Da questão da cultura Ser mais pesada, assim E eu tô conhecendo hoje Também muita coisa Eu também tô conhecendo hoje Agora, lá na Bahia Tem uma energia, né? Eu assim Toda vez que eu desço em Salvador Eu já chego dançando já Já, já vai Agora me conta Tem muito isso lá no São João? É muita dança? O pessoal muito alegre? É muita festa? É isso que você falou? Muita festa? Sim, tem muita quadrilha, né? Tem muita dança Tem muitos shows Inclusive o Leo faz muito show Durante São João Nossa Senhora Show em tudo que é lugar Principalmente nos interiores da Bahia Então você chega no interior Tem fogueira em tudo que é lado Aí tem Eu era mesmo pequenininha Eu falo que o São João Pra mim é a melhor época do ano Eu gosto mais do que o carnaval Que eu sempre trabalhei Minha vida inteira no carnaval Mas o São João faz parte Da minha vida desde a infância Desde pequenininha Que eu ia pra porta Dos meus avós no interior E solta fogos e tudo mais Bota aquele som Sabe? De forrozinho mesmo Pé de serra Que é bom demais E eu sinto muita falta disso Vem cá, já aproveitou? Só veio direto falar com a gente Vai aproveitar ainda? Eu vou aproveitar ainda Acabei de chegar Falei, vou logo lá Dar meu close, né? Não perdeu aqui Mentira Vem aqui conhecer Falar com você um pouquinho Falar também com o pessoal Que eu tinha acabado de chegar Pra nossa sede Maior educada, né minha gente? E agora eu vou também Curtir um pouco a festa Então é isso, gente Obrigada, Lauren Pronto, agora vai aproveitar a festa E aí, Pathy? Não, não, não Falei pra comigo, viu gente? Fique ligada aí Viu? Que a gente vai marcar essa dança Pathy, cadê tu? É, Vili, minha querida Eu sei Eu tava te ouvindo Você tava falando comigo Mas a Lauren Tava te dando tchau Então não poderia ser grossa Com essa mulher maravilhosa E eu tenho o quê? De ursinho comigo aqui No chita carpet E você Ó, ele tá muito cheiroso Então assim Porque ele acabou de chegar Entendeu? Eu tô o quê? Uma lástima suada já aqui Você tá linda também São João A festa é isso também É calor A gente comendo pra caramba Eu sou mestre em comida Eu me amaro A festa de São João As comidas são as melhores que tem É a primeira vez sua No São João da Thay? Primeira vez no São João da Thay Fiquei feliz pra caramba Com o convite Ela é uma fofa E uma causa Eu acho que Que a gente tem que parar Um pouquinho também Pra ajudar, né? Eu acho que é o mais importante A gente que vive numa vida Tão corrida A gente hoje viaja o Brasil todo Conhece tanta coisa E quando a gente tira um tempinho Pra ajudar é sempre bom E olha só Você vai botar a galera Pra balançar daqui a pouquinho Lá em cima do palco É isso Tô felizão de poder cantar Minhas músicas A gente já veio outras vezes Ao Maranhão Mas eu acho que hoje Tem um gostinho especial São João É uma festa muito típica Do Nordeste E a gente fica muito feliz De poder vir cantar E saber que a galera Tá curtindo as minhas músicas Então tô felizão Então eu vou sair dessa live E vou ficar lá grudada Na grade com a galera Porque eu quero o quê? Pagotear, meu querido É, hoje é dia Vou colocar você pra dançar hoje Ih, meu Deus do céu Então talvez eu tenha que rever Porque eu não sou uma boa dançarina Já vou dançar Não, eu também não A gente tenta Então tá bom Então, ó Aproveita a festa E Evelyn Fala pra mim Onde é que você tá agora, garota? Uma nova convidada Muito especial aqui Lucy Alves Tudo bom? Tudo ótimo A gente fala igual Blogueirinha de merda Tudo bom Tudo bom Agora vem cá Me conta desse look Gente, maravilhoso Colorido Alegre Alegria Pois é Pra trazer o seu João Né? Cores Eu tô aqui com um terninho De acervo pessoal mesmo Mosquino Mas esse body Foi desenvolvido especialmente Por mim Milton Castanheiras Que é meu Figurinista Pra o evento Então, muita cor Muita alegria Muito brilho Como essa festa merece Você é de João Pessoa, não é isso? Sou de João Pessoa, Paraíba E me conta Como que é? Qual a diferença do São João? Você tá vendo alguma diferença Do São João de lá pra cá? É, aqui tá bem misturado Né? E também tem uma cultura diferenciada Tem essa história dos bois Né? Sotaque de matraca São vários sotaques Eu também tô aprendendo Lá a gente tem muito forró Tem muito chachado Mas termina que a festa Tá tão diversa Tá celebrando a coisa O espírito multicultural Que hoje tem de tudo aqui Isso é incrível É uma festa que celebra a diversidade Que celebra todos os ritmos Eu acho Todos os tons do Brasil Então tem de tudo É verdade Gente, meu avô é do João Pessoa Sabia? Eu amo esse sotaque Esse sotaque é maravilhoso Agora vem cá Senta aqui comigo Vamos fazer uma brincadeira aqui Você conhece a Taga? Se eu fosse A tag Desculpa, a Taga Que isso, gente? A tag A tag se eu fosse Você conhece? É o seguinte Eu vou te falar Se eu fosse tal coisa Aí você vai dar a sua descrição Isso Tá bom? Vamos lá Se eu fosse um santo De festa junina Eu seria o? Eu diria o Santo Antônio Mas, segundo o Tainara OG Santo Antônio não dá a venção aos pedidos É tanto pedido Que tem que orar pra São José Porque disse que Santo Antônio Termina que só tá dando o resto, né? Tanta gente pedindo, meu Deus Que aí a gente tem que pedir pra São José Então, pedir pra São José Então, você seria São José Beleza Se eu fosse um correio elegante Eu gostaria de ser entregue para? Correio elegante Tipo, o meu pra alguém? É, deixa eu ver Se eu fosse um correio elegante Eu gostaria de ser entregue para? É isso mesmo Pra quem você entregaria seu correio elegante? Você seria o correio? Para Pablo Vittar Olha! Que tá cobiçado É o noivo cobiçado Se eu fosse o padre da quadrilha Eu casaria? Eu casaria Pablo Vittar Itainar Oje Ué, mas é esse o casamento, mulher? Não Acertei Então, deu certinho Acertou Se eu fosse um prato típico de festa junina Eu seria? Canjica Nossa, gente Eu seria pão Quer dizer, tudo Tudo que é de milho, né? Canjica, pamonha Mungunzá Tudo que tem milho Eu amo Ai, que delícia, gente Então, tá Obrigada pela participação Vamos ver o que o Pathy tá fazendo lá? Vamos chamar a Pathy Me ajuda a chamar a Pathy Pathy! Pathy, cadê tu? Ô, gente Isso aí, Bruna Fica passando no teu tempo Na frente da live Tá aqui, ó Então, ao vivo Deixa eu ver Não, tá tudo bem Porque aqui, ó A gente mostra o ao vivo A Bruna passou na frente da câmera A Hel entrou sem batom E quando a cerveja que eu tomei Era pra eu estar bem Porém, já entrei fazendo cagados É porque é assim, gente, ó Ao vivo acontece Isso tudo que vocês estão vendo aqui E a gente, o quê? Aguenta aqui, ó Na malé molé Olha só E o buço suado? Quem tá com o buço suado? Vai levantar a mão Eu não vou nem levantar a mão Porque o meu sovaco tá suado Então vai ficar meio triste Assim Pathy, eu Por um momento Eu não sabia que era ao vivo Isso que falaram assim Bruna, vamos entrar na live? Entendi Eu só não traduzi Só não traduzi Eu ia entrar retocando batom Bem natural Bem tranquila Ia ser, né Tranquilo Que a Bruna Tava com 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 Negócio desse aqui Dela na frente da câmera O cara da câmera Já tava assim, ó A minha vergonha E eu tipo, meu Deus Mas vamos lá Eu tenho uma tag pra fazer com vocês Isso ou aquilo Certo? Certo É bem tranquilo Não precisa ficar nervosa Porque as duas já me olharam Com uma cara de o quê? Qual barulho? É bom Vamos lá Hel Paçoca ou pé de moleque? Pé de moleque Bem Bruna Sertanejo ou um forrozinho? Forrozinho Tu gosta de ralar Rala a coxa Rala a coxa, burra É, visivelmente Bruna não tá sabendo Mas como eu não sei dançar Eu rasto a coxa mesmo Hel Sertanejo ou forró? Desculpa Eu esqueci Que eu tenho que perguntar Para as duas Porque eu quero a opinião Das duas, entendeu? Sertanejo ou forró? Cara Sertanejo Preciso confessar Eu amo música sertanejo Tamo junto A gente tem cara o quê? De gótica Trevosa Mas no fundo Gosta de sertanejo Tia Essas tatuagens Eu amo música sertaneja Amo Ah, vamos coquetir Na palavra sertaneja? Eminejo Jorge Matheus Wesley Safadão I love you so much Muito fã Bruna Quentão Ou vinho quente? Quentão Quentão é da minha terra Quentão é mais Paraná Quentão é Verdade Do Dente, né? Quentão o quê? O vinho quente Quentão, quentão Sou mineira Quentão Não sei se tem nexo Mas resolvi falar igual, Bruna? Resolvi falar meu estado Eu nunca tinha ouvido falar De vinho quente Até sair do Paraná, entendeu? Então acredito que lá não tenha Tô chutando Fica aí a seu critério Só conta em risco, Bruna Pamonha ou milho verde, Hel? Pamonha Alô, Goiás Pamonha, com certeza Bruna Pamonha ou milho verde? Milho verde Ai, eu amo milho verde, gente Milho verde praia? Milho verde na praia Você chuncha margarina assim Taca sal em cima Aí fica cheio de milho nos dentes Quer ver quando o tiozinho bota sal Metade do saleiro ele botou em cima daquele pedaço É, eu também sou do time do milho verde aí, né, gente? Ninguém me perguntou Mas eu tô respondendo Pescaria ou tiro ao alvo? Nossa, essa tá difícil, hein? É só pra dar, né? Não, eu posso uma... Uau! Não, tiro ao alvo, tiro ao alvo Porque eu sou pistoleira Gente, eu gosto, Thalhão Pescaria ou tiro ao alvo? Olha, já que ela falou que ela é pistoleira Eu tô numa vibe pescaria Pescando um boy Só lançando minha linha Puxando meu anzal A Bruna tá solteira Caso vocês não tenham entendido a indireta ainda Eu tô inteira, minha gente Entra... Bruna, piscadeira Correr elegante ou beijo roubado? Então Correr elegante Me lembra de quando eu era adolescente Que eu não recebia nenhum Hashtag trauma Hashtag... Hashtag trauma Hashtag eu era um bucho horroroso Mas... Beijo roubado é coisa boa As pessoas ficam no beijo roubado Beijo roubado é coisa boa? Ai, é isso aí Então a gente vai agora com o boizinho barrica 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 Boizinho barrica Barrica Boizinho barrica Lá no palco Boa noite 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 Pessoal, vocês acabaram de ver o boizinho barrica E eu quero saber Evelyn, meu amor Cadê você? Ih, Pathy Tô aqui com o Tami Miranda Obrigada por ter vindo aqui falar pra gente Imagina Um prazerzão estar aqui falando com vocês Agora vem cá Cadê o Lu? Cadê a indumentária, Tami? Como não? Olha aqui Tô de xadrez Tá valendo? Tá valendo? Ou se tá valendo Vem cá, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo Desculpa, você é de São Paulo? Sou, sou de São Paulo Eu esqueço aqui Tem que ser assim, ó Vem cá, tem diferença? Você tá vendo alguma diferença do São João? Tô perguntando pra todo mundo que vem aqui Porque, assim, eu sou do Rio de Janeiro E eu acho que é meio igual São Paulo, assim A gente chega no Nordeste A gente vê uma energia Uma festa Uma, sabe? Uma coisa totalmente diferente E aí, o que você tá achando? Completamente diferente As danças diferentes Eles têm, parece que Como se diz assim? Eles vivem a festa junina diferente A gente é só aquela coisa de bandeirinha E comer, 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 comer E a quadrilha ali Eles não Eles têm uma história, né? Eles contam uma história É muito bonito de ver Eu falei exatamente isso Porque eu falei, gente Quadrilha pra gente A festa junina No Rio de Janeiro é comer Eu acho que é Lá em São Paulo também A gente pensa Ah, a festa junina Legal, vamos comer Vem cá, cadê amor? Veio a caráter ou não? Veio, veio Tá mais a caráter que eu Vamos chamar Pra dar um oizinho aqui com a gente? Chama, pode chamar Amor Amor Vem cá, chega aí Corre, corre, corre Vou mostrar aqui o look Vamos mostrar o look do casal Venha Tá mais a caráter que eu Olha que linda Vem, vamos mostrar aqui o look Vai, dá uma voltinha Tá vendo? Vem cá, o que você tá achando Do São João aqui no Maranhão? É diferente do que a gente tá acostumado Que é São Paulo, Rio Eu tô achando muito divertido A galera aqui é muito animada O povo aqui é muito amoroso Vocês pretendem ir conhecer lá os lençóis ou não? Vai embora? Não, a gente vai A gente vai Eu morro de vontade de conhecer os lençóis Ai, gente, vai ficar com a gente Pra ir pros lençóis Então, vamos chamar a paz? Vou! Ah, fechou Vamos arrasar lá Gente, obrigada por ter batido esse papo Aproveita, já comeram? Não, agora a gente vai comer Ai, tá vendo? Agora eu vou liberar e depois comer, tá, gente? Vamos chamar a Pathy? Vamos! Pathy, onde você tá, Pathy? Eu continuo aqui no Cheetah Carpet E agora eu tenho quem? Capitão Zeferino Tudo bem como você está? Como você tá? Tô bem Tudo bem? E aí? É o segundo ano aqui Esse ano você veio mais preparado Porque o evento tá maior? Cara, o evento tá muito grande Esse ano, o que que aconteceu? Todo mundo acho que investiu mais na fantasia Inclusive, aqui ó Fran fez o look Eu já ia perguntar Cadê tua alma gêmea? Ia tua alma gêmea Até o Cacarate? Cá estou Fiz minha roupa Produzi minha blusa Sim, eu costurei por cima de uma outra Óbvio, pra facilitar Mas eu me inspirei no tambor de crioula Que é um dos táxis que tem aqui E eu adoro uma chita Uma coisa colorida Vocês sabem, né? Quem não acompanha a gente Então eu achei que aí o perfeito E uma homenagem legal também Já que, enfim Esse Maranhão é lindo demais, né? Eu amei Você fez o brinco também? O brinco não Mas calhou de ter um brinco na minha casa Que casava com o look Não, você tá linda, Fran Ai, obrigada Eu já Muito obrigada Eu tô aqui mandando a plenitude Fala do seu look Vai, capitão Cara, eu achei essa camisa de abacaxi E aí eu fui customizar a calça Coloquei uma chita aqui Coloquei uma chita lá embaixo Coloquei aqui, ó Outra chita Aqui no bolso E, enfim Eu acho que o importante é entrar no clima É uma festa linda Você sabe A Tainara merece isso tudo Enfim, a gente tá muito feliz E é o segundo ano de vocês aqui, né? Você veio preparado esse ano Porque ano passado já foi grande E esse ano tá o triplo do tamanho Eu comecei Eu comecei ano passado Acho que eram 40 Esse ano eles trouxeram 200 pessoas De convidados E vão A galera vai, acho que 90 pessoas pros lençóis E é bom que a gente acaba curtindo, né? Você sabe A gente aproveita Esse ano eu vou pros lençóis Esse ano os lençóis que me aguardem Ano passado eu não pude ir Mas esse ano eu vou E eu vou fazer uma tag bem rapidinho com vocês Que eu quero saber aqui, ó Vamos começar, capitão Qual a parte do corpo dela Que você mais gosta? Da Fran, eu acho que... A cintura Qual é o artista preferido dele? Do Paulo, artista Ele é muito artístico Mas o artista preferido dele, eu não sei Dá uma dica, cola, cola O artista Ele é muito... Junta comigo, vocês tem que ficar agarradinho, gente Desculpa, é que tá bem fresquinho já Ele é muito eclético Eu acho que Paulo gosta de tudo que é artístico Acho que essa seria a resposta dele Acertou? Acertou Qual é a viagem dos sonhos dela? Pra ser fácil Paris Qual é a viagem dos sonhos sua? É, Paris É, tá muito fácil, gente Aqui, ó Qual é a série ou o filme favorito dele? Olha, Paulo não é muito de série, não Mas ele gosta de assistir Não, não sei, sei Não As poucas que ele assiste As últimas duas são Bates Motel E La Casa de Papel Que ele é apaixonado Então, assim, se ele gostou É porque é muito boa Então sigam a dica dele Porque ele nunca gosta Tá certo? Tá certo A Casa de Papel e Bates Motel Eu sou fã de Bates Motel também Ah, é muito bom, muito maravilhosa Eu demorei uma semana Pra assistir o último episódio Porque eu não queria que acabasse o episódio É difícil, né? É sofrido Norman Bates Pra gente fechar Qual é o perfume que ela mais usa? É, o perfume que ela mais usa O nome do perfume É, o da O La Vie et Belle Da Lancome Acertou? É um doce Mas é porque eu tô numa fase de acabar com os perfumes abertos Então agora eu tô usando o outro Mas esse é um doce que acaba mais rápido Então, assim, ó Pra gente não causar mais intriga Gente, continue aproveitando a festa Muito obrigada E a gente vai no palco com o Boizinho Barrica Vai chamar o Boizinho e depois vai ser Ai, gente, foi pro Boizinho Barrica? Ou vocês ainda tão aqui olhando pra minha cara? Ih, agora fiquei na dúvida Será que tão olhando pra nossa cara ainda? E aí? E aí, produção? Tão me olhando ainda? Ah, então eles tão me olhando Vamos pro Boizinho Barrica? Vamos lá Viva os Santos Juninos! Viva São João dos Carneirinhos Viva a fogueirinha lá do céu Cintilante chamando Maria Lua cheia da prima Isabel Louva, glória a Deus Filô, portou no meu chapéu Louva, glória a Deus Filô, portou no meu chapéu Se o Senhor dos Carneirinhos Viva a fogueirinha lá do céu Cintilante chamando Maria Lua cheia da prima Isabel Louva, glória a Deus Filô, portou no meu chapéu Louva, glória a Deus Louva, glória a Deus Filô, portou no meu chapéu Ó Deus, São João Batista Não vou falar com a Marcia Ó Deus, Senhor São João Eu eu, portou no meu patião Mão de Jesus Mãos de Jesus e a meu batalhão Viva São João dos Caneirinhos, viva a fogueirinha lá do céu Sintilante chamando Maria, lua cheia da prima e sabé Louvai, glória a Deus, que loucou no meu chapéu Louvai, glória a Deus, que loucou no meu chapéu Éfnil, Éfnil, minha irmã, eu soube que você tem aí um convidado que vai contar pra gente um pouco mais sobre o Boizinho Barriga que eu particularmente não conheci até agora mas eu quero saber muito mais, com quem é que tu vai falar agora? Minha irmã, eu tô aqui, você não sabe por que eu tô aqui Estou aqui com Clarice Milhomen, não é isso? Isso, meu amor, a socialite mais conhecida do Maranhão Olha, gente, olha esse look, não, para Vamos tentar mostrar esse salto Mostre o salto pra galera, olha isso, gente Não, e eu tô aqui com a minha sapatilha, como sempre Agora me conta desse look O look é todo inspirado nas cores da bandeira do Maranhão As cores da bandeira do Maranhão são inspiradas A bandeira do Maranhão foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos Criada pelo grande escritor e poeta Souzandra Gente, arrasou, tá muito linda, ó Agora vem cá, me conta, me explica pra gente essa questão do Bumba Meu Boi Eu pesquisei lá, né, a história toda, mas eu consegui entender muito bem Explica pra gente Bom, o Bumba Meu Boi, em cada lugar do Brasil tem o Bumba Meu Boi, né Aqui no Maranhão ele acontece no mês de junho, nas nossas festas juninas Em homenagem a São Pedro, São Massal, São João, né Então, existem quatro sotaques ou ritmos Cada ritmo existe uma diversidade da música, do canto, da dança e da vestimenta É o boi de matraca, o boi de orquestra, o boi de zabumba, o boi de costa de mão, né São cinco sotaques, então assim, a diversidade é muito grande da cultura popular no Maranhão Isso é só o Bumba Meu Boi Fora o Cacoriá, a dança do coco, o tambor de crioula Olha só, o diretor tava aqui me cobrando aqui, deu pra eu te explicar melhor A gente tava falando aqui nos bastidores E ele tava me explicando que essa fantasia é de Clarice Milhomi, não é isso? Mas ele é César Boaz, me explica mais, você é diretor aqui do evento, não é isso? Isso, meu amor, o César Boaz também assina a direção artística do evento desde o ano passado Então a gente tem toda essa preocupação de não ser só uma entrada e saída de shows, né Tem uma costura que foi pensada pra transformar isso num grande espetáculo Esse ano a gente trouxe o alto do Bumba Meu Boi, que conta a história do boi Por que que realmente deu origem ao boi? Que é a história da Catirina, que mulher grávida, que sente vontade de comer uma língua de boi Só que é a língua do melhor boi da fazenda, o boi estimado do patrão O pai Francisco, o marido dela, mata pra satisfaziar a vontade da mulher grávida Arranca a língua do boi, que ela quer comer a língua de boi O boi morre, vem as entidades da floresta, ressuscitam o boi e dá origem a essa grande festa É uma festa da ressurreição, é uma festa do renascimento Gente, arrasou! Deu uma aula de cultura aqui pra gente Obrigada, César, obrigada, Clarice Milhome Obrigada pra você, menina, porque eu já conhecia a Evelyn já há muito tempo Mas quando eu cheguei aqui, eu digo, menina, deve ser uma índia do boi de Nina Rodrigues Que é um boi aqui de sotaque de orquestra, que só tem índia linda Gente, você gostou? Vou te botar bem na frente do boi de Nina Rodrigues Ai, meu pai, gente, é hoje, hein? É hoje que eu virei maranhense Vamos ver o que o Pathy tá fazendo? Pathy, soma aí, Pathy! Nós vamos pro palco? É, Evelyn, olha só! A gente ia pro palco ver um pouquinho mais do Boizinho Barrica Mas é que eu recebi uma presença ilustre Marcinha Ogê Vou com a irmã de Tainara Ogê Veio dar o ar da graça aqui na nossa live Boa noite, Marcinha! Boa noite, meu amor! E você tá muito linda, sabe que falando Que esse ano você criou coragem e veio vestida caráter E me fala, eu quero saber tudo desse look maravilhoso O Pathy, então, eu tô muito feliz Porque esse ano a gente realmente quis, assim, entrar no clima do São João E minha roupa foi criada, né, desenhada Por um estilista maranhense daqui, o Silas Castro E ele fez uma repaginada, uma índia Um remake de uma índia moderna Mas sem perder, né, a essência da índia maranhense Do Bumba, meu pô, e maranhense E o resultado é esse aqui que vocês estão vendo Você tá linda! Dá uma voltinha! Dá uma voltinha! Olha isso, gente! A família inteira tá muito linda hoje aqui no evento E a festa maravilhosa, você tá curtindo esse ano? Muito, 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 muito Assim, a cada apresentação é uma emoção diferente A cada entrada de Thay é uma emoção diferente A gente se realiza com ela sendo realizada E eu fico muito feliz porque esse ano a gente tá aprendendo muito mais Sobre a cultura do Maranhão Porque a gente sabe coisas que a gente estudou Ou que a Thay mesmo já trouxe muito da cultura maranhense pra gente E esse ano tá fantástico! Tem muito mais coisa, eu tô muito feliz Tem mais, assim, riques em detalhes mesmo Pra as pessoas entenderem um pouco da nossa cultura, né? É muito legal, assim, porque a gente já tá aprendendo Aprendendo muito mais sobre comida Agora aprendendo sobre os diferentes tipos de boi Porque a gente não vai pecar pelo excesso aqui De ensinar as pessoas sobre cultura nesse país Exatamente! Então, tipo, são diversos sotaques de boi Tem a zabumba, tem a orquestra, tem costa de mão Tem a matraca, né? Então, assim, tem uma variedade de coisas pra gente poder assistir E prestigiar e enaltecer a nossa cultura, né? Tá maravilhoso! Marcinha, muito obrigada! Obrigada, meu amor! Aproveite a festa, sejam todos bem-vindos! Eu espero de coração que todo mundo acompanhe aqui no GNT Essa super festa que a Thay preparou pra todos vocês! Eu vou aproveitar já, já! Eu quero estar lá dançando com você! E a gente vai agora pro palco ver o Boizinho Barrica! A moçada do Barrica Tá com saudade do corpo Já mandei chamar, Zé Pretinho Já dá uma pisa no coro Minha barrica Se agita de novo Durante sacode a corica Pois ele se espalha no corpo Durante sacode a corica Pois ele se espalha no corpo A moçada do Barrica Tá com saudade do corpo Já mandei chamar, Zé Pretinho Já dá uma pisa no coro Minha barrica Se agita de novo Durante sacode a corica Pois ele se espalha no corpo Durante sacode a corica Pois ele se espalha no corpo Que tá ligado em força Vem dançar, meu baião Tem camada no morro De virar caldeirão Quando o lugar chegou Enquanto a sua estrela Todo mundo brilhou Com a turma de Zé Pereira Quando o lugar chegou Enquanto a sua estrela Todo mundo brilhou Com a turma de Zé Pereira É muito fogo, 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 é muito fogo. Olha aí, a gente tava vendo o boizinho barrica. Ah, gente, que coisa mais maravilhosa. Tá muito, muito legal essa festa. E eu tenho o quê? Chequei aqui comigo. Sou eu. E aí, meu povo lindo que me assiste, que me adora. Não, você tá muito maravilhosa. Ai, mulher, obrigada. Mas assim, tu tá toda trabalhada nesse look hoje, né, irmã? Mas tá passando calor, né? Tá um calor, tá? Mas blogueira, segura o look. Tá aguentando? Eu aprendi com a boca rosa, que tem que segurar o look, entendeu? Coloquei esse óculos, tô meio cega, mas é pra compor o look. Pra aprender essa frase de blogueira, compor o look. Tá, pá, foi. Eu tô admirando que você tá aguentando esse look benzão. Alô, ninguém precisa saber, ó, aqui, ó. Tá suando no cofrinho, sabe? Sabe quando começa a escorrer na coluna? Tudo que você imaginar tá suado aqui. Mas, ó, GQ, eu vim agora pra polemizar aqui. Recebi em minhas mãos algumas fotos suas, de looks antigos, com legendas antigas. Eu também. E vamos ver se a GQ de hoje em dia falaria coisas diferentes. Vamos ver. Tá preparada? Então, vamos lá, vamos começar aqui, peraí, eu só tenho duas mãos, né? Segura o microfone pra mim, querida, obrigada. Esse lookinho aqui, ó, tá escrito. Chora, boy. Eu me passo. Chora, boy. Eu me passo. Eu não posso dar vergonha que eu já quero passar. Mas eu postaria de novo. Foi semana passada, então não é um passado tão passado. Ah, foi semana passada. Era uma indireta? É. Era uma indireta, sempre. Na verdade, era uma indireta, mas não atingiu a pessoa. Não atingiu? Não atingi. Nunca. Será que agora nessa live vai atingir? Tudo que sei. Entendi. Vamos pro próximo aqui. Hum... Olha isso aqui, hein, Brasil? Esse look tá fresquinho. Esse look aqui eu gostei. Foi uma participação no filme It e a coisa que eu vi. Vamos ver qual é a legenda. Já que a chuva chegou junto comigo, eu já coloquei minha capa. Tá se achando Batman, né? Pra usar capa agora, essa moça. Entendeu? Foi uma participação que eu vi no filme It e a coisa. Tava em alta nessa época. Colocaria essa legenda de novo, achei criativa. Eu gostei também. Eu também, eu contaria. Eu achei que tem potencial. Eu achei que tem potencial e eu gostei aqui, ó. Tá com a perna bem definida nessa foto, hein? Tem algo escondido aqui que... Prefiro deixar pra ocasiões especiais. Me mostra em off depois. Tá bom. Entendeu? Porque quem sabe faz ao vivo. 316, meu quarto. O meu é 318. Ah, então. Do lado. Olha essa aqui. Olha essa aqui. É a mesma pessoa? Eu acho que não é a mesma pessoa. Vai, já se pronuncia. Não, então, tinham hackeado meu Instagram nessa época. Adorei. E a legenda é... But first, let me take a selfie. Ela não tinha feito uma aula de inglês nessa época. Nem eu, né? Porque eu não sei nem se pronuncia isso. Mas ela era metida. Metida a ingliseira, ela. Mas, ó, jovem bonita. Não, primeiro eu só não postaria a foto, né? Por que não? Porque, amiga... Eu também não postaria essa foto, não. Essa aqui, vamos deixar passar. Vamos pra última. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. É. Essa aqui eu já tô rindo, mas, ó. Amiga. Assim não tem como te defender. Olha isso aqui. Saca só. Já fala. Já começa a falar. Amiga, ela é polêmica, né? Ela é polêmica nos looks, né? Ela é polêmica. Então... E a legenda é... A dieta tá tão puxada que me vesti de McDoor, já que não posso comer. Look pra inauguração. Aí é uma... É uma campanha aqui. É uma... Um merchanzinho. Mas aquilo ali não dá pra te defender. Amiga, mas a legenda não tá legal? Tá. Tá legal, tá legal. Salvou a legenda. Mas, assim, ó. Quero falar que você tá de parabéns hoje em dia. Evolui, né? Ah, bem ok, ó. Evolui, né? Evolui. Meu Deus do céu, você é outra pessoa. Você gostou mesmo do meu look? Não, eu adorei. Não, eu adorei. Agora a gente pode até deixar o pessoal da live lá com a Evelyn. Evelyn, vai aí que eu quero ficar trocando figurinha de look aqui com a minha amiga GK. Pode. Tô aqui com a Paola Antônine já no clima aqui, ó. Tudo bem? Ah, eu tô bem e você. A festa tá linda. Gente, tá muito linda, né? E ela é de BH, gente. Eu quero saber qual é a diferença. O que que tem de diferente? O que que tem lá de diferente do São João de BH? Ó, ó. Ai, em BH. BH é mais... Agora tá com carnaval de rua, né? Festa junina, normal. Mas não tem, não. Não tem festa de São João igual tem aqui, não. É igual no Rio, gente. É a festa mais típica. Carnaval, festa junina tem um pouquinho. Mas não é aqui. Igual aqui. Aqui é mais especial. Tem uma energia boa. E, né? É só pra comer igual Rio, São Paulo? Festa junina de BH? Dá pra comer muito. A comida de BH é gostosa. Mas a daqui tá maravilhosa. É que eu tô comendo ali, gente. Tá delícia. Mas comida de BH é boa. Você já foi pra lá? Não, eu só vou pra BH pra comer, minha filha. Eu vou lá. Tem uns restaurantes. Meu Deus do céu. Aquelas comidinhas lá. Aqueles feijão tropeiro. Pão de queijo verdadeiro, né, gente? Não é aquele pão de queijo feito de massa, não. É isso mesmo. Dá pra dar pão de queijo. Verdade. Agora vem cá. Nós temos aqui produção aqui muito eficiente. Tá. Você parou os looks seus. Eu quero que você comente. Vai. Vou deixar pra você. Esse look aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, hein, ó. Ela chiquerérrima, no arco do triunfo. Tá vendo? Comente esse look. Tá vendo? Tá dando pra ver, produção? E aí, me conta esse look. Ó. É, tô assim. Vou deixar assim pro pessoal ver e você vai comentando. Vai. Então, é um look meio moderninho, né? Assim. Eu acho que eu continuaria usando ele. Eu não gostava antes de rosa com vermelho. Agora eu gosto. Acho que é moderno. Essa botinha, assim, alta, eu gosto. E acho que eu gosto. A blusa meio com ombreirinha, tipo, tocha. Ó, eu achei que a produção foi muito, muito legal contigo, hein, ó. Ó, vou jogar. Quero outro. Quero outro. Essa. Não, vamos outra aqui, ó. Esse look, ó, ousado, hein? Ó, produção. É. Sensuela, hein? É uma sensuela, hein, mas assim, né? Acho que eu não usaria de novo assim, não, né? Só pra causar, né? É, acho que essa blusa xadrez também não tá muito combinando com a foto, no meio das plantas. Acho que eu imagino ter tido uma produção um pouquinho diferente. Olha a legenda. A legenda é o nome do fotógrafo. Já faz um jabá, já. Ah, produção. Vocês escolheram muito ruim. Vamos ver outra aqui. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima, ó. Ó. Ficar em cima do skate. Aí botou assim, ó. Ok, cheque, ó. Olha, nessa foto eu tô muito skatista e isso já é maravilhoso, porque eu não consigo mais ficar em pé em cima do skate. Sério isso? Então foi uma proeza, sério. Foi só uma pose mesmo. Mas, assim, o look, eu não gosto. Eu não usaria um boné. Acho que foi mais pra fazer uma pinta de skatista mesmo, assim. Mas, acho que, né, quem sabe um dia eu voltarei a usar, mas não hoje. Conseguiu, conseguiu. Ficou bem skatista. Aqui é a produção eficiente. E, ó, esse... Vamos ver, espera aí. Gente, eu queria ter a responsabilidade, eu queria ter a coragem dessas pessoas que postam emoji de legenda no Instagram. Eu fico pensando horas na legenda. Gente... Me conta. A parte mais difícil é a legenda. Aí, quando não vem nada, 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 tá com emoji, tá tudo certo, é maravilhoso. Esse look, assim, era uma calça rasgada, mas ela foi abrindo, 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 virou quase um short, né, assim. Porque ela é muito rasgada, mas eu amo ela, acho maravilhosa. É bom que a pernoca fica ali aparecendo no meio, então tudo certo. Adoro blusinha de ombro a ombro. Tênis maravilhoso. Viagem, usa muito tênis, porque é a coisa mais confortável. Acho que é isso. Ela é ligada na moda, né, gente? Essa calça aqui é uma super tendência. É meio alternativa. É uma alterna. Obrigada por ter falado com a gente. Agora vamos chamar o palco juntas? Vamos. Então, gente, corta pro palco. Tá lindo. Um dos nossos maiores incentivadores das empresas maranhenses em apoio à cultura local. Através dele, o projeto da Casa Barrica, agora mantido pelo projeto da Lei Estadual, Governo do Estado, com a SEMAR e o Centro Elétrico e o povo maranhense. Valeu! Pessoal, agora, infelizmente, vocês... Mas não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Gente, a gente já vai chamar o palco. Calma, calma. Vou chamar o meu próximo convidado aqui. Posso chamar? Posso? Vem, Gusta! Eu tô me sentindo muito em família. Porque ela tá de Índia, tá tudo uma coisa muito eu, né? Gente, ele sempre falei que ele parece um índia, só com cabelinho de cuia. Minha avó é índia. É mesmo? De verdade mesmo. Tu tem... Era bom se eu estivesse, assim, a produção que eu já botava na tela, as fotos da gente da infância? A foto, porque minha avó... A foto da avó, porque o meu avô também tem foto, não. Tu era, tipo, parecidinho, assim, com índio, quando tu era pequenininho? O meu apelido no colégio era índio. Eu também, Cavati! Sério! Não, e todo mundo fala que a gente meio que parece. Não sei se tu sabe essa história. A pessoa já falou que a gente é meio irmão. Não sei se tu parece. Não dá pra se aprontar. Porra nenhuma, né? Nada a ver. Agora vem cá, me conta esse look aí. Me conta com quem escolheu. Não, calma. Esse look tem uma história. Por quê? Eu ia vir com outra coisa. Eu ia vir de índio. Eu ia vir com um bracelete de índio, não sei o quê, uma roupa branca. Só que deu errado. E eu falei, eu vou levar um xadrez, só que caso dê errado, eu coloque. Aí foi assim. Aí que deu errado. Aí eu coloquei um xadrezinho só e foi isso. Eu roubei o resto de tecido da minha namorada, da roupa dela e coloquei. É verdade. E eu amarrei, ó. Dá pra... Ó. Amarrei na perna só pra falar. Entendeu? Não, gente, olha só. Ele se esforçou. Eu confesso que ele se esforçou. Dá a voltinha, dá a voltinha. Se esforçou. Se esforçou. E eu rasguei uma calça ainda, ó. Pra ficar assim, entendeu? Pra parecer uma coisa mais selvagem, mas... Diferente. Nossa, gente, não é por nada não, mas... Ela que desenhou, hein? Olha a roupa dessa menina. Mas bem. Amor. Fama ela. Ela não esperava por essa. Alessandra Prado, vem pra cá você! Que que é isso, gente? Quem sabe faz ao vivo! Olha aí. Não, calma. Pera aí. Vamos pegar aqui, vai. Dá uma voltinha. Eu não consigo, porque eu sou baixinha. Explica seu look pra gente. Tem que dar muita... Énfase. Exatamente. Pra esse detalhe. Só me mostra muito. Isso aqui é a cueca dele. É a minha cueca. Que isso, gente? Muito rachado, ó. Muito longo. E aí ele me obrigou a botar a cueca. É porque qualquer movimento mostrava uma zona que não é pra ser mostrada. Aí eu falei, pô, então já que você não trouxe o shortinho, põe a minha cueca. Então ela tá com a minha cueca. Ó, já vou falar pra vocês. Eu já fiz a produção de uma mão de shortinho aqui, ó. Que que é isso? Eu fui provar a minha indumentária e falaram assim, as índias não usam short. Eu falei, mas eu sou uma índia que pode perder o marido. Então eu tenho que ter um short de produção. Aí eu botei short. Então, quem puder ajudar aí, se você quiser dar os seus shorts, dá pra menina. Pegou um pedaço da saia e botou na cabeça. E foi. Mas ela tá andando um pouquinho com a mão segurando, assim, ó. Tá, tá, mas tá... Mas tá linda. Uma mulher gata desse jeito, né, gente? A gente tá nem... Não, a gente aparece mesmo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Já bate na pessoa, já. Aí vê, ela passa e fala, gente. Minha namorada. Tá vendo aqui, ó. Olha só. Agora vamos jogar pro palco pra gente ver o que que tá finalmente acontecendo lá no palco. Joga pro palco aí. Vívia, amorim. Isso, meu amor. Lígia, eu não vejo. Lígia tá aí. Daqui a pouco, achei, Lígia. Olha aí. Piqueira, né, porque não é bonita mesmo. É bonita. 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 Ele me deixa aqui e não me dá o microfone. Não, pode andar com vocês. Pode andar. E aí, galera? Vocês gostaram do look de xerife? É. Eu não vou deixar essa noiva fugir, tá? Ela vai casar de qualquer jeito. Gostei. E aí, galera? Vai casar. Gente, que festa mais linda, meu Deus do céu. Tá ligado. A gente acabou de assistir Pão com Ovo aí no palco. Eles ainda estão falando com a galera, mas eu tenho o quê? Dupla carioca comigo aqui. Meninas, vocês estão arrasando. Vocês vão casar? É isso que eu ouvi aqui pelo figurino? Já casamos hoje, há uma hora atrás. Estão em lua de mel, então? É, muita gente não sabe, né? A gente tem uma amizade de 15 anos, né? Eu já namoro há seis. Meu namorado não me pediu, né? Não se envolveu. Não, não. E a Nanda, amiga pra essas coisas, né? Já eu me desencalhei com ela. Amiga, aguenta cada barra, não é mesmo? Mógico, vou ter que aturar uma barra, né? Pô, você me acabou aqui comigo. Assim, vai ficar subjetivo aqui. Mentira, é mentira. Você não é, não é. Ah, se toda barra fosse assim bonita pra gente carregar, não é mesmo? É, mole, mole, mole. Aqui, ó. É a primeira vez de vocês no São João Natal. E o que vocês estão achando até agora da festa? Porque vocês já curtiram bastante. Porque eu tô aqui, ó, só trabalhando, entendeu? Gente, sério, muita gente legal junta, assim. A galera aqui de São João... A gente veio uma vez, né, pra São Luís. Tem mais ou menos um mês. A gente... A recepção daqui, a galera daqui é, assim, é única mesmo. E a gente queria conhecer um pouco mais da cultura. Então, vir na festa de São João vai ser a melhor coisa que a gente podia ter feito. Muito legal, muito legal. Já comemos de tudo. Ah, não. Já bebemos de tudo. Já falamos de todo mundo. E ainda tem muito mais show, né, pela frente. Então, assim... Vamos com tudo. Então, vocês estão curtindo? E a gente vai pros lençóis maranhenses, né? Isso que eu andei sabendo. Vamos, tô animadíssima. Não, a gente vai querer voltar de novo, porque a gente vai ficar só um dia nos lençóis. Então, é mais uma... Ano que vem vai ser a gente de novo aqui. Tainara, dê um jeito de fazer a terceira edição desse Arraiá, porque... Uma semana, depois do... Uma semana nos lençóis, uma coisa assim, né? Pra gente curtir, né? Eu acho justo, eu acho justo. Então, eu vou deixar vocês curtindo a festa e vou voltar com a Evelyn. Evelyn, o que você tá fazendo agora, garota? Meu amor, eu tô muito chique, tu não tá entendendo. Eu estou aqui com a Mia, cara. Olha como ela tá linda. Vai, dá a voltinha. Tá todo mundo dando a voltinha aqui. Dá a voltinha. Dá a voltinha. Olha, gente, me conta desse look. Então, eu vim em uma coisa meio junina, sudeste, entendeu? Porque eu realmente cheguei aqui e entendi o que que era. É isso, gente. É índia, é boi bumbá, entendeu? Mas foi bom, foi bom que eu trouxe um pouco da minha cultura pra cá. A gente tava conversando aqui nos bastidores que ela tá morando no Rio, né? E é de São Paulo. E, gente, a nossa festa é só para o quê? Para comer, não é verdade? É, para comer canjica, milho, doce de leite, tudo isso. Não, mas é legal, vai, porque tem a quadrilha, que é legal. Mas aqui é de ficar... Tipo assim, eu parei na grade e fiquei vendo. Qual é a coisa bonita, que tem uma batida. Eu acho que é essa coisa do tambor, né? A gente compensa no carnaval, na verdade, porque a gente faz uma festa linda. Mas, gente, o que é essa energia aqui, né? Tá sentindo essa energia? Uma energia incrível aqui. Muito. A hora que eu cheguei, eu fiquei inteira arrepiada. Porque eu acho que é a energia das pessoas daqui, que desde que eu cheguei no aeroporto, eu tô sentindo isso. Todo mundo muito carinhoso, mas muito educado. Tô impressionada com o lugar, né? Caloroso. Mas muito educado também, carinhoso, todo mundo. Eu queria um grampeador, porque meu cinto tava caindo. Você acredita que o moço da recepção falou, pode levar. Acredito. Ela não sabe, mas a gente tava no meio, eu vou. A gente chegou junto. Agora vem cá, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Você conhece a tag, isso ou aquilo? Não. Então é o seguinte, eu vou falar uma coisa e outra coisa. Aí você vai falar se você quer isso ou aquilo. Uma coisa e outra coisa, tá bom? Vamos lá. Junina, né? Paçoca ou pé de moleque? Paçoca. Ai, adoro paçoca. Eu odeio pé de moleque. Eu também, Mati. Eu odeio pé de moleque. Meu marido adora. Eu odeio. Duro, dói o dente. Sim, é tipo, paçoca é bom. Sertanejo ou forró? Comi cabelo aqui. Sertanejo ou forró? Forró, forró. For all. Quentão ou vinho quente? Eu não conheci vinho quente, não é? Eu gosto de vinho quente. Os dois. Eu amo. É isso ou aquilo, Mia? Ai, meu Deus. Pra quem é indeciso, esse é o pior jogo que eu tenho? Qual tem o signo? Peixes com libra. Ai, gente, para. Vai ter que decidir. Não decide mesmo. Signo aqui. Então, tamo aí, vai. Quentão, vou no tradicional. Quentão. Pamonha ou milho verde? Pô, mas aí o milho verde faz a pamonha, gente. Mas é diferente. Milho verde com manteiga? Total. Putz! Moxa! Você dificulta, eu lembro. Assim, tirado da espiga, só pegar com a colherzinha assim? Adoro. São Paulo faz isso. No Rio começou a copiar São Paulo, sabe, né? No fundo é melhor comer na espiga, vai. Ai, mas eu não. Eu sou preguiçosa. Eu gosto de São Paulo, né, amor? O Diego sabe. Eu só gosto de ir pra São Paulo comer milho porque ele come da colher. Eu tenho preguiça. Mas, olha, não tem que comer sem ser com descartável. Pra não sujar o meu ambiente, gente. Vamos, pelo menos, ajudar as pessoas. Mas tu não acha pra não. O milho verde é pra mãe, mulher. Ai, muito diverso. Sabe a pamonha com o queijinho dentro? É verdade. Também não sei. Então passa essa. Milho, vai. Milho, vai. Pescaria ou tiro alvo? Ai, que divino. Pescaria, eu amo. Ai, eu amo pescaria. Eu preferia de mentiria, do peixe de plástico, né? É, porque a gente não vai pescar não, né, amiga? Só os homens que gostam dessas coisas. Não, eu tenho pena do peixe, gente. Eu também não pesco não, essas coisas. Inclusive, já falei dez vezes. Minhas penas são tudo sintéticas, viu? Viu, Zé? Ah, meu pai de Deus. Correr elegante ou beijo roubado? Correr elegante. Correr elegante, eu amo. Eu vim ficar rumizona falando que eu sou velha, que eu gosto do Correr Elegante. Eu gosto do Correr Elegante. Acho que é porque eu sou velha, então eu amo o Correr Elegante. Eu me sou de um velha aqui. Eu também. Mas é fofo, vai. É verdade. A gente vai resgatar essas coisas, tipo, Correr Elegante, gente. É porque o teu signo é do amor. O teu signo é do amor. É, imagina você tá lá. Devei te cutuca, assim, olha o coraçãozinho com o recado. Eu acho, esse negócio de beijo roubado comigo não rola não, porque aqui não é bagunça. Que não é bagunça. O beijo roubado, o beijo roubado é errado, inclusive. É assédio. Mas obrigada, viu, por você ter falado com a gente. Deixa eu ver o que o Pathy tá fazendo aí. Pathy, cadê tu, mulher? É, gente, aqui, ó, eu tô com o Thayme e o Thiago. Gente, junta aqui, ó, a gente tem que ficar agarradinho, entendeu? Gente, vocês vão cantar hoje aqui. Vamos, vamos cantar hoje aqui. A Thay disse que arrumou uma banda maravilhosa que toca a música de todo mundo, tirou a música de todo mundo. E a gente vai cantar junto com essa banda incrível. Estamos na expectativa aqui. É isso aí, a gente tá muito feliz também, é a nossa primeira vez aqui no Maranhão, né? Então, não podia ser melhor. É a nossa primeira vez num evento tão especial como esse da Thayme. E tá muito legal, né? Eu tô vendo que tá cheião. E vocês já comeram muito, me fala. Menina, eu tava comendo agora. Foram me chamar aqui, eu tava comendo, ela tava comendo cocada, senhor amado. Tudo que eu tava fazendo de reeducação alimentar foi por água abaixo hoje. Tá reeducando de novo, entendeu? Nossa, não, amanhã eu volto, porque hoje é impossível. Ah, mas não dá, né? Tanta comida gostosa, comida típica daqui também, que a gente experimentou, tudo uma delícia. Você também comeu? Eu comi. Acho que, como a gente sempre fala, né? Acho que um dos privilégios da nossa vida, de poder cantar no Brasil inteiro, é conhecer vários lugares. Mas eu acho que nada mais justo do que ir nesses lugares e conhecer um pouco da cultura também, né? Comer um pouco da comida típica, visitar alguns lugares da cidade. Então, é isso. Hoje não deu tempo, porque a gente chegou um pouco tarde. Mas deu pra comer bastante. E vocês estão preparados, então, pra fazer o show daqui a pouco pra galera? Com toda certeza. Super preparados, na expectativa, nas melhores possíveis. Então, vou liberar Thayme e Thiago pra vocês comerem um pouquinho mais. E vou lá... Queimar no palco, né? Exatamente. E vou me preparar pra ver vocês dois no palco também. E a gente vai no palco agora saber quem tá lá. Roda aí pra mim quem tá no palco. E a gente brincou com essas cores vibrantes pra celebrar o São João do Maranhão, que é essa alegria. E a gente já pode chamar a nossa convidada, a nossa amiga sincera do São João da Thay. Já pode chamar? Já? Ela tá aí, já. Já pode chamar? Já pode chamar? Vou chamar. Olha, o produto todo doidinho. Então, eu vou dar uma boa noite aqui. E aí, gente? Ei, tem uma seguidora aqui que eu queria localizar. Que ela veio do Japão. Então, quem não é daqui do Maranhão, levanta a mão. Caramba! Muita gente aqui hoje. Lembrando que quem não tá presente aqui, tá podendo conferir pela transmissão do Emirante.com, ao vivo, de todo evento, do início até o final. Boa sorte, o bichinho ali já tá cansado, ó. Já não sabe o que falar. E a Tainara? GNT, Multishow, todo mundo aqui presente. Tainara, toda trabalhada no filé. Isso aqui chama filé. Lá da raposa, meu amor. Tá pensando o quê? Olha aí. Tainara, vamos chamar agora a nossa homenageada. Vamos. Já? Tá na hora, vamos lá. E que entra agora a grande amiga sincera da minha vida, do São João Dattá e do Maranhão, dona Preta Gil. Preta, 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 Preta. Arrasou no look, Preta. Arrasou. Arrasou. Arrasou na bandeirinha. Ela é pra cima, ela é alegre. Ela é maravilhosa. Esse povo tá cheiroso, só perfume bom. Boa noite, São Luís. Olha, gente, eu tô aqui só pra dizer o quanto eu amo vocês. Deixa eu acompanhar pra cá, por favor. O quanto a gente tem que reverenciar, bater palma pra Tainara OG. Essa menina jovem, mas que fez questão de brilhar pro mundo, mas brilhar levando o nome do estado dela, a cultura do estado dela, o folclore do estado dela. Então, Tainara é um ponto de luz do mundo, é um ponto do Maranhão no mundo, e vocês devem se orgulhar muito dela, porque em todos os momentos da vida dela, ela afirma, reafirma da onde ela veio, quais são os seus princípios, as suas raízes, e poder estar aqui mais um ano com você é motivo de muito orgulho, de muita felicidade, e eu espero voltar todos os anos. E você pode contar comigo sempre. Vamos pra Preta. Preta, a gente te enganou, eu quero te avisar que a gente te enganou, Preta entrou aqui no palco, achando que ia fazer uma homenagem às nossas crianças, mas não, às nossas crianças, que vão fazer uma homenagem a Preta Gil, que pra quem não sabe, é a grande madrinha do São João da Thai, que no início seria um jantar pequeno, que a gente ia tentar arrecadar alguma coisa pra dar pra uma instituição maranhense. Quando eu voltei a ideia pra Preta, ela, Tainara, vamos fazer acontecer, eu venho cantar, vamos fazer isso de uma forma maior. E por isso surgiu o São João da Thai no ano passado, do tamanho que foi. Então, desculpa, Preta, mas tu não vai homenagear ninguém, quem vai homenagear aqui alguém, são as nossas crianças que vão homenagear a nossa madrinha. Fica aqui, meu amor, a homenagem é toda pra você. Maestro! Música 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 E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Oportunidades em direitos coisigais Seja branco, preto, verde, azul, ouro e mais E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual Sem mais um recém, tô tão tão legal Já pensou tudo sempre igual Gente, vocês estão vendo aí, né? Vocês estavam vendo aí a homenagem pra Preta Gil, que lindo, né? Mas olha, vamos falar aqui agora com a Erika Janusa, maravilhosa Estamos aqui, momento Maranhão, negócio de homenagem boi É isso que eu ia te perguntar, me conta desse look Pois é, foi uma tentativa de uma homenagem Porque é muito bordado, né? Toda essa tradição A gente tava assistindo, que coisa linda Eu tava ali hipnotizada E eles têm muito bordado, muitas cores Eu vim aqui, num negócio de uma inspiração Vem cá, me conta, você é de Minas, né? Minas Gerais? Eu sou de Minas, eu sou de Minas E o que você acha, assim, que tem mais de diferente do São João de Minas pro São João do Maranhão? Nossa, tudo é diferente Pelo menos o de hoje, o da Thay, tem toda uma outra cultura do Maranhão Que não é aquele São João tradicional daquela quadrilha Não é isso Lá em Minas, inclusive em Belo Horizonte Tem concurso de quadrilha Tem um negócio seríssimo lá, feijão queimado Tem várias... Tá vendo, Paulo Toninho? Paulo Toninho falou que não tinha essas coisas lá Ela tá sabendo, tudo que não tá sabendo Eu sou muito... Chega São João, gente, porque é comida típica, eu gosto muito Então eu tô sempre ligada na festa É por isso que ela sabe É, eu te confesso que também Mas eu gosto muito de festas típicas Eu acho muito legal você levar a cultura daquela época Todo mundo fica envolvido, né? Em São João é um momento Quem nunca dançou Lembra da época que vocês dançaram quadrilha, gente? Que a gente vestia, colocava pintinha no rosto Aqui é quase isso, só que é diferente Aqui o povo veste mesmo Aqui mais nessa linha aqui, nessa linha show Eu tô aqui, ó, com o Boi de Nina Rodrigues É daqui essa... Essa... O indumentário Como que tá aí? Tá bem aí? Tô bem, tô um pouco de calor, né? A gente confessa, não sei Eu vou fazer uma maquiagem dessa Quem fez em você? Então, lá o pessoal do Boi de Nina Rodrigues Que eu vou depois lá pro palco mostrar Eu tô doida pra fazer isso Agora, olha só Agora, só uma coisa A gente tem que comentar essas fotos aqui A produção separou umas fotos suas aqui? Vamos lá, vou mostrar, tá? Segura pra mim Eu vou pegar uma por uma Você vai me comentar cada foto dessa Olha a legenda Instagram Eis-me aqui Foi a primeira... Gente, vocês foram atrás, hein? Foi a primeira foto do meu Instagram O meu cabelo... Na época de subúrbio Eu tinha um cabelo grande, liso até aqui Falaram, pode cortar? Eu falei, pode? Era um teste ainda E aí, esse era o momento de transição capilar Difícil a beça Nossa, minha irmã tá passando pela transição É difícil É difícil Não tenho mais o tempo que passou Nem os pensamentos Nem os cabelos Isso é uma música? É Mas temos todo o tempo do mundo Comenta sobre isso Porque aqui era uma mudança de cabelos Olha como eu era antes Eu era assim E aí, aqui foi o momento de transição E aqui o meu cabelo começou a crescer Nossa, maravilhoso Olha, gente É difícil, mas ó Fé Tá vendo? Érica já nos inspiração pra sua transição Se você está com vontade, segue lá Aqui já estava caminhando Foi na época de... Em família Que era uma novela de Manoel Carlos Foi em família Vem cá, qual é a legenda? Tudo muda o tempo Ela faz a inspiração na legenda, ó Tudo muda o tempo todo no mundo Boa noite, bom dia Tem dia... Tem dia que a legenda vem Boa noite, bom dia ao mesmo tempo Por que será isso, gente? Será que você não dormiu, gente? Será que eu devo ter postado à noite? E as pessoas iam ver durante o dia? Ou você postou a foto à noite, mas era de dia Sei lá Sei lá, pula Pula essa Pula essa que a gente não entendeu Vai, última foto Isso aqui foi uma Copa do Mundo Nossa Bora torcer pro Brasil aí A Copa do Mundo de quê? De 2010, gente? É isso? De 2014? De 2014 teve? De 2014 teve? Teve Então foi a época de... Em família Fui assistir Copa do Mundo Ah, foi no Brasil, gente O Girotô tá colando aqui comigo Obrigada, Girotô Não foi não, foi? Foi em 2014 no Brasil Eu não fui assistir nenhum Eu assisti tudo de longe Eu não fui ao estádio não Que isso Vacilei, né? Tu tem a cara de pau de falar isso aqui ao vivo pra gente Eu vacilei, pois é Mas eu assisti, eu assisto, eu torço Gente, Erika Janusa vai ser musa hoje Vai desfilar a água pra gente, tá? Eu vou? Vai, tu não sabia disso? Claro que não Mulher, tu é musa, tu não sabia disso? Vai, dá uma voltinha, dá uma voltinha Olha isso A roupa tá nada discreta hoje, tá linda, né? Não, pois é, né? Eu não posso falar muito de roupa nada discreta não, né? Porque olha aqui Pois é Vamos chamar a Pathy? Tão básica hoje Tão básica Cadê a Pathy? Pathy, o que você tá fazendo aí, Pathy? Tô vendo o povo gritando aí O que tá acontecendo? O povo tá gritando meu nome Olha lá, Pathy Ih, mentira, né? Ai, coitada, eu sou uma iludida, gente Desculpa É que assim, olha Ai, me arrumaram essa pessoa agora Pra ficar aqui na live comigo Gabi, você é linda, maravilhosa Ai, casa comigo Já falei isso sete vezes Falo de novo Você tá muito linda É que eu já tava aqui, ó Grudandinho nela, entendeu? Porque a gente tá o quê? Era um calor humano Que delícia Você tá linda, maravilhosa Você veio ano passado Na primeira edição do São João da Thay? Amor da minha vida A gente combinou de vir juntas Eu não vi Porque eu tava morando fora do país Só por isso Ah, nossa Mas é que a humildade bateu aqui Entendeu? Não, é que eu viria Se não fosse isso Eu não tivesse 15 horas daqui Entendi Aí esse ano Não, isso aí é assédio Não pode Porque eu tô querendo me beijar Gente, sou uma mulher comprometida Eu não consigo Eu te olho e fico louco Ah, entendi Entendi Então já que é a primeira vez que você vem Você tá gostando do evento? Mana, eu sou a pessoa da Hacker Mess Eu sei Sério, não consigo ouvir pastel e quentão que eu tô lá Eu tô amando Achei muito boa a vibe Vários amigos junto a todo mundo De vários campos Eu te reencontrando junto com a internet e o filme Saudades Não, que eu esteja muito feliz desse reencontro Não é mesmo? Mas é mentira Então você já comeu, já bebeu Já tirou foto Porque eu vi que a Gabriela tava o quê? Posando ali pros paparazzi Amor, eu já comi Já tirei foto Já vi amigos Já tirei mais foto Já fiz post Já tirei mais foto Vi você Já tirei mais foto E aí agora você vai preparar esse pézinho É, minha filha? Que a gente vai dançar muito, entendeu? Deixa eu sair dessa live aqui Pra você ver se eu não vou Não vou ralar a bunda no chão Amor, eu estarei te esperando Quero saber se você veio pra rebolar sua bunda hoje Eu vim E a gente vai agora direto pro palco Pra saber o que tá rolando lá Porque, ah, minha filha Cês não vão me segurar muito tempo nessa live Preta Agora você vai ser Oh, gente, desculpa Tira lá Eu não sou papagaio de pirata Isso Imagina A festa é delas Preta, meu amor Preta Agora Oi, meu amor Você vai chamar uma grande atração ao palco Jura? O boi de Nina Rodrigues Ah, eu vou chamar O boi de Nina Rodrigues Então eu queria chamar o palco agora A grande atração dessa festa São os bois folclóricos Então vamos chamar agora O boi de Nina Rodrigues Vamos lá Vamos lá Depois dessa grande homenagem Depois dessa grande homenagem A preta A gente vai ter aqui O boi de Nina Rodrigues As índias lindas As índias lindas do boi de Nina Rodrigues O que você está achando desse São João do Maranhão? Gente, eu estou me sentindo humilhada Porque isso aqui é muito surreal É muito maravilhoso É uma cultura É uma coisa mais profunda Sabe? Lá eu só pensava em comer Sabe? Gente, mais uma que só come Só pensava Nossa, foi pro São João comer Tomar quentão Aqui não Aqui é toda uma história Eu estou muito impactada Dança É vestimento É uma coisa Nossa, eu estou assim Maravilhosa Estou apaixonada Eu já cheguei sabendo o nome, né? Eu achei Cheguei com a minha fantasia Não é fantasia, é É indumentária Você sabia que isso aqui é uma indumentária? Não, eu não sabia Então está sabendo agora Indumentária de Índia Vem cá, você vai cantar pra gente? Vou, vou cantar Daqui a pouquinho Vai ter um showzinho legal pra vocês E me conta outra coisa Cadê o Whindersson? Estava fazendo show Em algum lugar do Brasil Esse casal é assim É muito ocupado Um trabalha aqui Outro tá bom lá, né? É um show em cada lugar A gente vai trocando Agora, é o seguinte Só me explica esse look aí Pra gente falar Porque ela está toda brilhosa aqui Ela veio o quê? No brilho No glitter Disseram que no São João daqui Tem muito brilho Eu fiz o possível Gente, ela pegou o pote de glitter Tacou aqui, entendeu? E foi isso Aí eu botei um xadrezinho Porque lá na minha terra Usa xadrez Aqui eu fiquei sabendo também Que não usa xadrez aqui Você sabia? A Thay Não sabia Oi, Diego Veio de xadrez Diego, meu marido Veio de xadrez Tá metade Todo mundo que não é do Maranhão Dá pra saber Porque tá de xadrez O Gusto também O Gusto também veio de xadrez Todo mundo veio de xadrez Meu anjo Vitor Meniel Todo mundo A Pabllo veio de xadrez Mas não sei Tudo bem Seguimos Tudo bem Isso que importa A intenção A intenção do coração A intenção é que Mas a Thay falou que tudo bem também Que o São João é do Brasil Então tá tudo bem Gente, obrigada por você ter falado com a gente Depois vai lá cantar pra gente Que a gente já tá doida pra ouvir essa voz maravilhosa Joga aí pro palco Que a gente quer saber o que tá acontecendo O povo tá gritando, gente E aí, o que que é? É um beijo É por isso que vale a pena Um beijo ali, ó É por isso que a vida vale a pena, gente Porque a gente é humano E a gente precisa se amar De todas as formas Olha aqui, ó Pra vocês As meninas da Pai Que coisa linda Você piscou E outra celebridade chegou Ó, você viu como foi a minha apresentação pra tu, Mayara Bonita Eu me senti importante Não Olha só E é com esse lookinho básico, entendeu De duas estampas aqui Que normalmente a gente não saia de casa Que você veio pra esse São João? Eu pensei assim Vou passar despercebida Uma coisa não muito assim Chamativa, né Aí pronto Imagina discreto, entendeu Aqui, ó Ai, gente Eu adoro, gente Que amarra qualquer coisa Fica bonita, entendeu Se eu faço isso aqui Nossa senhora Um nó na frente Um nó atrás Ah, né Não, gente Aqui, ó Eu vou fazer uma tagzinha ao vivo Porque agora a gente tá viciado em quê? Fazer tag ao vivo nessa live É bom, porque pega a gente Aquele pensamento Pega aqui, ó Aqui, ó Você piscou Aqui, ó Pergunta brotô, entendeu Mas, vamos lá Passou a copé de moleque Você prefere isso ou aquilo? Passou a copé de moleque? Nossa, eu sou muito fominha do amendoim Então vem passou a copé de moleque Vem o que for Tô querendo É aquela que fala melancia, entendeu Não entendo Passou a copé 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 Sertanejo ou um forrozinho? Sertanejo Eu sou a rainha da sofrência Uh, já vamos marcar aí um sertanejão Pra nós ir lá dançar Ah, sertaneja, vamos Por favor Eu amo É muito coisa de jovem, né Sair pra balada no meio da semana Adoro Quentão ou vinho quente? Vinho Eu sou do vinho também Aí você vê que é uma pessoa desconexa, né Essa aí o que vier tá valendo, entendeu Pamonha ou milho verde? Milho verde, amo Milho verde salgado pra aumentar a pressão? Gente, eu amo E no Rio tem muito milho verde na praia, né Ai, sim Então isso é perfeito Faz parte já do carioca Milho verde na praia Você fica ali meio saudável Esfregando na nossa cara mesmo isso aí Pescaria ou tira o alvo? Tira o alvo Com a foto do ex ou não? Melhor pra acertar É mais fácil Só queria causar polêmica aqui, gente E pra terminar Corrê elegante ou beijo roubado? Ah, um beijinho roubado, gente Tem coisa mais gostosa? Ó, tu te cuida, hein? Tu te cuida que essa festa tá cheia Que que é isso, gente? Eu tô sofrendo aqui nessa live Todo mundo que vem aqui Quer tirar uma casquinha de mim? Tá difícil Essa lua é maravilhosa A gente quer aproveitar Gente Ó, tô num bobei aí com esse look do dia Aí, né, velha? Essa aqui, ó Tô aqui, ó Tô poderosa, gente Sério São João é sensacional Porque a gente consegue botar a criatividade pra fora Tipo assim Vou usar aquela blusa florida Com aquele outro florido Com estampado Com o outro Você vê isso aqui em volta, gente Não, eu tô aqui, ó É cor pra tudo quanto é lado Não tem como Não tem ninguém básico E é a primeira vez que tu vem no São João da Taia? Primeira vez Tô impressionada, cara A festa é linda Em prol de uma causa maravilhosa, né? Então eu sei que vai ter muito mais gente feliz Não só aqui Mas depois Com o resultado de toda essa festa De toda a doação que vai ser feita E tu já comeu muito? Não Você acredita? Como não, gente? Eu tô esperando essa live Tô contando os minutos aqui pra ela acabar Pra eu poder encher meu bucho Quero comer Hoje A gente só vai embora daqui Depois de comer tudo Combinado? Combinadíssimo, gente Aqui, ó Olha, eu nem me importo de não beber nada Eu só quero é comer Porque, ó Eu já vi que tem pé de moleque lá em cima Dando sopa Eu vou comer pé de moleque com paçoca Em sua homenagem Junto ao mesmo tempo Acho maravilhoso Que daí é aquela que realmente não sabe escolher Combina, exatamente E você vai dançar muito aqui Que eu já vi que tem muita atração boa Quero dançar Eu já vim com a saia meio soltinha aqui, ó Pra pegar os passinhos Pra dançar Já dá um passinho pro lado Parece que já é, ó Pode cara de quem tá dançando Tu tá soltinha, soltinha, né? Eu tô vendo, gente Olha aqui Mas aqui Vem aqui Tu veio solteira Com esse São João Vamos saber mais Agora aqui, ó É momento Abre coração da Mayara Comigo na live Tu veio solteira Em busca de um De um bolsão É que eu vou ter que causar polêmica Eu vim muito feliz Eu amo responder assim Ai, eu vim muito feliz, gente Eu vim muito feliz Ah, vim feliz pra aproveitar a festa Entendeu? Vim feliz, tomara Deixa essa outra pergunta pro ar E tu já beijou Abraçou muita gente aí hoje? Que tem muito amigo teu aqui Surreal, surreal A galera que eu queria ver muito tempo Paola, Bianca As meninas todas A Gabi Tá todo mundo aqui agarrado A gente só vai dormir hoje Amanhã Eu tu não queria ver É isso, então Ah, eu não vi meu nome nisso ali, entendeu? Entende? Tô sentimental, gente Tô sentimental Sabe a última vez que a gente se viu? No Rio Rock in Rio Olha que vergonha É verdade É aquele momento que eu não lembrava Que a gente tinha se visto Mas a gente se viu, é verdade Eu agora lembrei Mas, olha só O que é que tu tá mais ansiosa pra ver aqui? Pra ver Então Que tem de um sim Que vai tocar um pagode Que já teve aqui Carioca é assim Com o pagode Então, tipo Tô louca ali no de um sim Pra gente cantar Sambar todo mundo junto Eu tô querendo Ó, o sertanejinho O sertanejinho Tá aí, o Tiago tá aí Eles vieram aqui agora há pouco Maravilhosa Isso eu também amo Nossa, tem muita atração legal, gente Eu tô contando os minutos aqui Pra poder o quê? Dançar Eu tô num mix, assim Eu quero dançar Quero comer Quero tudo Quero tudo E eu imagino a galera em casa Que deve estar, tipo Já realmente na festa, né? Aquela coisa de chega o sofá pro lado É real aqui no São João Galera É isso aí Você tá em casa Você tá aí no Bem Bom A gente também tá aqui no Bem Bom, entendeu? Porque eu tô só de olho na galera Que fica passando de um lado pro outro Aqui, ó No Chita Carpet Tirou muita foto aqui hoje No Chita Carpet? Muita foto Gente, a galera do Maranhão É surreal de receptivo Muito Um carinho imenso da galera Você chega Você quer abraçar todo mundo Você quer tirar foto com todo mundo É muito legal Ó, tá rodando imagem agora pra galera de casa aí Do Chita Carpet Infelizmente eu não vim a Caráter esse ano Só vim com meu papel de trouxa Tá linda Foi triste Ah, relaxa Tá maravilhosa Mas é que eu devia ter vindo a Caráter Todo mundo que eu entrevistei aqui Tava Caráter quase Ah, não Tá mara Tá mara Ano que vem eu vou fazer que nem tu Vou pegar uma brusinha básica Vou dar uma amarradinha Ah, não Vou fazer o look Vocês me aguardem A galera esquece A galera esquece do look Entendeu? Reaproveita Pega Combina diferente E rola Agora a gente tem o que? A nossa anfitriã dessa festa maravilhosa Minha amiga Tainara OG Eu não tive o prazer de falar com a senhorita hoje ainda Me fala o que que tá acontecendo aí? Minha irmã Parte dos reis Minha amiga sincera Tá comandando aí esse Chittacarp Junto com a Evelyn Hegley Evelyn Hegley saiu fugida aqui de Índia Guerreira Uma Índia Guerreira fugitiva Que agora Olha que chique Não basta ganhar uma indumentária do Bodinina Rodrigues A bicha foi dançar Fingir costume com o Bodinina Rodrigues Então ela saiu correndo de Índia Guerreira Eu ensinei o espaço assim Ó, Evelyn Pra cá Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás E sorrir Vai dando tchau pro pessoal Que todo mundo te adora E assim ó Deixa que eu assumo a live Eu vi me arrumando de noiva Porque eu não queria perder esse momento aqui Que eu puxei a Ludmilla, minha irmã Pra falar comigo Um momento histórico Porque ela é muito envergonhada É, me pegaram no meio do caminho Eu tô surpresa É só isso mesmo E assim Eu ainda não terminei de me arrumar Eu vou dar um spoiler aqui Só porque é transmissão do GNT Depois vai rolar uma quadrilha Aí eu vou ser a noiva Gente, pelo menos no meu evento Não é possível que eu não desencalhe Só que o noivo Eu não sei se ele vai querer casar comigo Porque o noivo é Pablo Vittar E aí Pablo Vittar vai ficar meio confusa Eu quero casar por amor Não quero casar com essa menina Aí vai ter uma novela mexicana Inclusive tem um amante, Ludmilla Um amante, entendeu? Então daqui a pouco, saindo daqui Eu me arrumo melhor pra eu casar Pelo menos no palco Já que na vida de solteira guerreira não tá fácil Mas Lud, enquanto eu não tô preparada aqui Com o meu look todo pronto Me explica a referência do teu look Não fique nervosa, irmã Brilha O pessoal te ama A gente treinou juntas isso Isso aqui é uma releitura De uma dança muito famosa aqui do Maranhão Que é o Cacuriá de Dona Teté E aí a gente fez uma releitura Das cores, da rinda, do dourado E é isso A gente tá representando aqui Na Alteção da Cultura do Maranhão Inclusive o Cacuriá de Dona Teté Tá nas nossas apresentações O Cacuriá é uma dança tradicional É tradicional, né? Originalmente Originalmente maranhense Que é uma dança em roda Que você dança com o seu par E exige muito rebolado E as músicas são excelentes A gente aqui tem o costume De dançar desde a escola Eu já fui vaqueiro No Bumba Meu Boi da escola Já dancei com a Cacuriá A gente já foi índia Eu já fui vaqueira também Eu também já dancei com a Cacuriá E é isso Eu já fui até o boi Tu já foi o boi, Lúcia? Já, que a gente botava O miolo É, não Aquele boi que tu bota E tu fica carregando assim ele Tu sabe qual é? Sei Tu já foi Enfim, gente Eu tô aqui com o look de noiva semi-pronta Vou me arrumar pra casar E a Ludmilla vem homenageando o nosso Cacuriá Cacuriá de Dona Teté Lindíssima Então pra eu terminar de me arrumar Eu vou chamar a parte dos ex Parte, minha irmã Tu tá aí? Tá Eu tô aqui sim Eu tô aqui sim E olha só quem tá comigo Bianca Eles agora Ó Já não basta um monte de gente Bem vestida Trajada pra festa Me colocaram o quê? Uma modelo, gente Assim não dá, Brasil? Olá, tudo bom? A Bianca até Ela brincou comigo Ela falou Pathy, você quer que eu tire o meu salto? Que o meu salto é gigante Eu falei Não, pode ficar de salto Porque eu também tô de salto Ô, câmera Dá pra mostrar o meu salto? Olha só Omelhada eu estou Entendeu? Olha aqui Tô de saltinho Ah, gente Mas olha o tamanho da perna dessa mulher A perna dessa mulher é metade do meu corpinho Bianca, é a primeira vez que você vem no São João da Thaia? Não O último eu estava aqui também A convite da Thay Inclusive eu tô muito orgulhosa do que ela tá fazendo pelo Maranhão E você comeu muito ou não? Ai, minha vida de modelo é assim Não pode comer tudo Mas aqui tem muita coisa gostosa Comeu muito já Tem muita coisa gostosa Eu vou comer muito ainda Então eu tive tempo Ih, gente Então assim, ó Eu acabei de saber que a minha amiga Evelyn tá lá no palco Dançando Me mostra imagens disso, gente Eu quero muito ver Atenção, maquerada Mais um dia se levanta A chamaiga brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Regueiros, guerreiros Vamos dançar Dress verdadeiros Regueiros, guerreiros Paranhã Maranhão Esse é o Ina Show Ina é Ina E minhas índias, hein? Quem gostou não, gritão? Queria agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo esse show aqui Com a Eunina Show Estamos homenageando o nosso reggae maranhense Caracterizado aqui por isso E homenageando também alguns artistas maranhenses E pra fazer tudo isso pra vocês Nada mais justo Que a melhor orquestra do Brasil Balançou a ilha e disse GG A capital existe A capital existe São Luís A ilha chama Ai, 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 ai Oi, 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 oi Capital brasileira do reggae São Luís A ilha chama Ai, 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 ai Oi, 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 oi Capital Quem é maranhense de verdade vai dançar Pegue seu olhar Pegue seu sorriso Pegue seu suor Mente corpo livre Regue seu amor E o que for preciso Regue seu olhar Regue seu sorriso Pegue seu suor Mente corpo livre Regue seu amor E o que for preciso Isso é maranhão Isso é maranhão, papai É de vocês São Luís São Luís São Luís A ilha chama Ai, 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 ai Capital brasileira E o que for preciso Regue seu olhar Regue seu sorriso Regue seu suor Mente corpo livre Regue seu amor E o que for preciso Estão Luís A bicha já é uma índia purinha Já é uma cidadã maranhense E aqui pra agitar Nesse São João da Thay Trouxe um convidado Que eu tive que chamar Pra vir pra cá Pra poder conhecer Pessoalmente que eu sou Lucas Albert Oi pessoal, tudo bom? Minha primeira vez aqui no Maranhão É Desejei tanto vir pra cá mulher Vim de longe Vim de longe E ó, o Lucas Alves, pra quem não conhece Será que alguém ainda não conhece Ele é o rei dos stories editados Então assim, ele é bom mesmo E tá aqui no São João da Atai Conhecendo o Maranhão pela primeira vez Depois a gente vai pros Lençóis Maranhenses E assim, Lucas, tu falou que vem de muito longe Tu é de onde? Eu sou de Ipojuca, Pernambuco Pernambuco Coladinho, coladinho a Porto de Galinhas Ah, eu amo Porto de Galinhas, já fui lá umas três vezes Então, Lucas, lá em Pernambuco Qual é a tradição que vocês têm no São João? Qual é a diferença do São João de lá Pro nosso daqui? A tradição lá é festa de ruas As festas que acontecem no meio da rua Que o povo E a prefeitura que faz E aí de atração Tipo, tem uma dança típica lá de Pernambuco Quadrilha, as quadrilhas Tem arrastões de quadrilha Lá na rua, tipo Tendas de quadrilha Em cada rua o pessoal faz um tipo de quadrilha diferente E lá as quadrilhas competem? Tem alguma... Competem E ganha o quê? Hã? Ganha o quê? Aí é com o pessoal da comunidade que faz o próprio prêmio Aqui, ó, a gente tem quadrilha Mas o nosso diferencial forte é o Bumba Meu Boi Tu tá vendo aqui pela primeira vez O Bumba Meu Boi são vários grupos Eles não competem entre si São vários grupos mesmo E tem, assim, vários sotaques Por exemplo, o Boi de Nina Rodrigues É de sotaque de orquestra Então o som já tem a orquestra E você consegue perceber pelo som Já o sotaque de matraca São dois pedacinhos de madeira Tem essas diferenças E só dentro do Bumba Meu Boi Já é riquíssimo Já tem muitas coisas diferentes Várias vertentes da lenda do Bumba Meu Boi O Bumba Meu Boi da Baixada Já tem o personagem do Kazumbá Que foi o que eu entrei Fiz aqui a abertura Então, assim, é muito diferente Em relação à comida O que você bota pra encher o bucho Lá em Pernambuco? Canjica Bora ver se é a mesma coisa Canjica pra ti é doce ou é salgado? É doce É, que bota canela em cima Sim, é doce Aqui também é a mesma coisa também? Isso, canjica Aqui no Maranhão também é doce Bota canela em cima É, canela em cima Pamonha Pamonha Embalada assim na folha de milho Folha de milho Que é um trabalho danado Pra fazer aquilo ali Cheiroso Cheiroso, né? E manguzar O manguzar aqui é como? É salgado ou doce? Gente, manguzar Eu fui apresentar um programa com preto Eu me enrolei Ela tá em Manguzão Minha irmã isso é mingau de milho Então a gente chegou à conclusão Que a gente come a mesma coisa Só que com um nome diferente Aqui a gente chama de Migalmo de milho E eu amo Principalmente em São João Toda raial que eu vou Eu tenho que comer Tomar o migal de milho Não é isso? O grande e velho manguzar Manguzar Então Lucas Vamos, já que tu já tá um cidadão maranhense Já saber um pouco do folclore do Maranhão Um pouco das nossas comidas típicas Vamos fazer uma tag Dicionário maranhense Eu acho que a gente que é do Nordeste A gente se entende Por exemplo Se eu usar a ficha aqui Eu vou perguntar Aquela expressão Não me trisca O que eu tô falando? Não me trisca Não toque mim Vocês falam não me trisca, né? Já o pessoal do Rio Quando eu falei não me trisca Todo mundo ficou assim O que é que tu tá falando? Eu não sabia que só se falava aqui no Nordeste Tu tem uma pra me perguntar? É... Vote 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 dali, sei lá Vote Tu fala Lucas É... Teu cabelo tá muito lindo Eu digo vote Meu cabelo tá todo bagunçado Tipo, oxe Não Nada a ver É vote Meu Deus Eu achei maravilhoso Ó, deixa eu ver um aqui Ah, bogue Vou te dar um bogue É, te dá um fora Um não Ih, é Um soco Eu vou te dar um murro Menina, se é daqui que eu tô cá Eu vou te dar um bogue É um soco Ah, não É... Quando uma pessoa diz Eu tô de bode A menina diz Eu tô de bode Que ela tá... Mestruada Mas o bogue O bogue O bogue Aqui é bogue É de soco É... Vocês falam éguas Não, fala não 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 Os nossos vizinhos aqui, né Pará, eles falam égua Aqui no Maranhão a gente fala éguas Por exemplo Eu entrei aqui no São João do Atel Éguas Que estrutura massa Como tá massa esse ano Vogue Tem gente Será que é o primo do vote? Eu acho que é o primo do vote É tipo uau Que massa Nossa, que uau Mas o éguas Ele tem uma variação Porque ele também pode ser usado Por exemplo Tu tá brigando com o cameraman, né Aí eu falo Éguas, Lucas Eu não deixava ele falar assim contigo Tipo colocando leia na fogueira Ah, eu gostei Deixa eu ver Ó Lucas Hoje eu vou ter que ir lá na caixa prego Ó Tô desanimadona Porque o lugar é lá na caixa prego Lá... Lá na caixa prego É um lugar bem distante Distante, né Isso Vocês falam também Não, a gente fala é tipo Lá em Ribas Lá em Ribas Lá em Ribas A gente também fala Lá na Baixa da Égua Meu irmão De aqui tu mora Ixi, lá na Baixa da Égua Fala Lá onde ajuda Perdeu a rebota Ó Deixa eu ver se tem mais um Pra te perguntar aqui Caixa prego Bog Me pergunta um Que eu vou lembrando aqui aos poucos Ó Cuida aqui Tipo Lucas cuida A gente tá atrasado Acelera Acelera Lá também É engraçado Que a gente fala Cuida minha irmã Te arruma Tu ainda tá maquiando É a mesma coisa Cuida da mesma coisa É porque já em outros lugares Cuida só o sentido de cuidar Tem palavras por exemplo Que a gente também Só não usa no sentido literal Rebolar Eu vou rebolar Isso aqui na tua cara Não A gente não usa ela não Rebolar É tu jogar de qualquer jeito Tipo Lucas me dá bem aqui minha ficha E tu Pai Eu pôr no rebola Ficha Vai amassar Entendeu Amassa velho Tipo A cultura é igual Mas tem algumas coisas Que é bem diferente É verdade E tu tem alguma expressão Pra mandar aqui pro pessoal De Pernambuco Uma coisa diferente Uma coisa diferente Você conhece o Valeme 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 Tipo Eita É da família do Volte Volte Então Valeme Volte Éguas doido Essa live tá Nossa demais E agora a gente vai chamar Pate dos Reis Que tá lá na caixa prego Do outro lado Pate dos Reis É por você Eita 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 A Graça Anderson O que você tá achando da festa até agora? Essa festa aqui É uma riqueza de cultura Que poucas pessoas do país conhecem Eu acho que eu tivesse sentido mudado mais Porque passei pouco tempo aqui Fiquei maravilhado Com tanta cultura Quanta riqueza Diversidade Quanto nosso país é rico De tantas festas Tantas coisas boas E poucas pessoas mostram Eu tô impressionado E o calor Desse pessoal que tem recebido a gente É maravilhoso, não é? É muito maravilhoso E eu quero saber Você já comeu bastante Porque você tá chegando agora No finzinho Aqui pra falar comigo Então você teve bastante tempo Pra aproveitar a festa O que você mais gostou de comer até agora? Olha, eu já comecei Eu acho que eu já engordei Uns 4 quilos Só de comida Mas não tem problema Mas eu vou tapar Com camarão aqui Inclusive tem uma banquinha Me esperando ali Que eu pedi pra guardar Quando acabar a festa Que eu vou levar pra minha casa Porque não tem coisa mais gostosa Do que isso Você vai tapar com camarão É uma delícia Esperto Fez uma marmitinha E você veio num look Pro São João? Deixa eu ver Dá uma rodadinha aí É, eu acho que o look Tá bem apropriado Pra uma festa de São João mesmo E você tá pronto pra dançar Porque agora que começou a festa A galera vai dançar Rapaz, tem um cafuzio danado Porque agora eu vou casar Com uma mulher ali Com outra E eu não sei dessa conversa Eu não posso falar Mas vim preparado Pra casar com esse pessoal Todo aqui mesmo Esse look aqui, ó Tá bem a caráter Eu achei bem arrumado O que você achou? Pra casar? Pra casar? Assim, pra casar? Não, não casava com você Não, não casava com você Porque, né Eu já tenho um outro marido Mas é Aí é uma outra história É uma outra história Mas gente Eu vou me despedindo de vocês Aqui do Cheetah Carpet Porque agora chegou O meu momento de brilhar E eu vou aproveitar a festa Eu vou pegar uma carona Com o Anderson E a gente vai o quê? Comer Vamos comer, por favor Vamos lá comer Ah, vamos comer Vamos dançar Vamos dançar É isso aí Thay, um beijo minha irmã Muito obrigada pelo convite Obrigada vocês que estão assistindo Não se esqueçam de se inscrever No canal do GNT E a gente se vê numa próxima Beijo Thay Deixa que eu quero ir te abraçar Vamos embora Vamos embora já Vamos comer Vamos comer Ai, vamos comer Vamos, vamos Vamos ver, ó Minha irmã, olha Eu sumi aqui Dois minutinhos Já tô me montando de noiva Vou casar sim Mas a senhora já viu o meu noivo Mãe, que gato Eu adorei ele Eu adorei, eu adorei E a senhora aprova? Eu aprova Esse meu é o Gerro Ah, ele viu Adorei É o Xodó? É o Xodó, exatamente Eu já tô me preparando aqui pra quadrilha Que vai ser um babado O que a senhora achou de mais bonita? A senhora já chorou hoje Me conta de papai Ele chorou, que papai chora Ah, teu pai chora Mas o pessoal sacou que era eu? Não, ninguém Só eu Que massa Então foi emocionante E mãe, a homenagem pra Preta Gil Foi boa? Foi ótimo A Preta entrou achando que ia fazer uma homenagem pras crianças Só que foi o contrário As crianças fizeram uma homenagem pra ela Ela chorou muito Depois a gente deu um chapéu todo bordado com a imagem de Nossa Senhora Que ela é devota Então foi bem bonito E é isso A gente tem mais uma interatividade aqui com o pessoal Ó, nós vamos dar o resultado da enquete Ah, isso aqui eu sabia Mãe, a senhora prefere a barraca do beijo Que dá uns beijinhos Ou a quadrilha Dessa quadrilha Eu prefiro a barraca Não, eu prefiro a chora Enfim, mãe Se fez de doida Pra não se comprometer com o papel G Vou dar aqui o resultado da enquete Com 69% dos votos aí do nosso público Quem ganhou, claro, gente Foi a barraca do beijo Todo mundo, solteiro e guerreiro Quer beijar na boca E 31% pra quadrilha Que é massa também Mas a gente quer se desencalhar Então já posso me despedir do pessoal Já posso se casar Falando em barraca do beijo Gente, falando em barraca do beijo Mãe, eu vou lá casar, viu? Então vou mandar um beijo bem bonito aqui Pro pessoal do GNT Que acompanhou a live Pessoal do GNT Beijo da mamãe Ojeia Fala Gente, obrigada aí Pela companhia do GNT Que tá aqui transmitindo o São João da Thay Nossa cultura Nossa folclore maranhense Que é riquíssimo E tem que ser mostrado sim pro Brasil Pro mundo todo Então muito obrigada Eu adorei a participação das minhas amigas sinceras Evelyn, Pates, convidados As brincadeiras E depois tem novidade aqui no canal, viu? Não esqueça de se inscrever Ativar os sininhos das notificações Porque sempre no canal do GNT aqui no YouTube Tem conteúdo exclusivo Tem live Só tem babado, entendeu? Se não for pra postar um conteúdo babadeiro A gente nem posta no canal do GNT Então beijo pra vocês, gente Eu vou casar, tá? Prioridade Meu Deus, é o meu momento Kill, mãe Eu vou casar Bora, tomara que ele não me abandone No altar Vamos Sensacional Essa é a minha orquestra bronzeada Vamos balançar Show de bola, hein? Alegria, São Luís EPP Beleza, gente? Obrigado Vamos fazer a nossa saideira Obrigado 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 Obrigado